O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só, quando sai pra passear levam a égua a Pocotó. Pocotó, 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 minha éguinha Pocotó. Esse é um clássico. Sejam bem-vindos a mais um programa. Olha o que tá mostrando aqui, ó. Obrigado, Cap. Benção, pai Cap. Obrigado, muito obrigado por proteger a nossa live. E aí, rapaziada, muito boa noite, YouTube, muito boa noite, Twitch, muito boa noite, Facebook, e muito boa noite você que por um acaso assiste a gente através de algum software que nós desconheçamos no futuro que tem a possibilidade de assistir conteúdos do passado ao vivo. Se você tá vendo a gente aí do futuro, quero mandar um salve pra você. Se você tiver como mandar alguma mensagem no chat falando pra gente se carros voadores já foram inventados ou se já tem como comer as paradas sem engordar, por favor, fala pra nós. É uma das coisas que eu acho que eu mais gostaria de saber, não é não? Gostaria de fazer alguma coisa que você terminasse de comer, tipo, qualquer tipo de comida, e ela automaticamente fizesse um respawn no teu prato. Da mesma comida? É. Tá louco, eu ia morrer fazendo isso. Boa noite, galera. Meu nome é Guilherme Sarda. Aqui ao meu lado tá, olha só, esse personagem aqui. Mostra a sua camiseta, ô, Nicos. Tá com a camiseta aí do famoso Senhor dos Anéis. É de Barbeiro do Barber of the O-Ring. Isso, é o Barbeiro dos boxeadores, mano, entendi isso. Do boxeador. Isso. Que é um ringue só. Um ringue só, mas num ringue só cabe dois, Nicos. Cabe mais? Agora ficou chocado, né? Verdade, menos o rimém brasileiro que cabe quantos? Contra 30, né? E ali atrás, com a gente sempre se hidratando nesse seu copinho maravilhoso de acidência, esse menino, esse menino tão maravilhoso. Luiz, e é claro, o nosso novo personagem do cenário aqui, os nossos PCs maravilhosos da Corsair e da NVIDIA, que estão providenciando esses gameplays crocantes no PC de hoje. Galera, muito boa noite a todo mundo. Nico, fala pro Brasil. Como o Luiz veio aqui, eu não vou sepanear o Luiz, eu vou falar direto. Cara, olha, eu tô me olhando no retorno ali, ó. Não adianta, velho, não tem mais o que fazer. Cabelo? Cada dia mais meu cabelo tá mais branco, minha barba é mais vermelha, velho. Não tem o que fazer, velho. Os caras sacaneiam muito no server. Ô, Admin, resolve meu boneco aí no custom. Galera, sejam bem-vindos ao live. Do GM. Nós vamos jogar hoje The Crew 2, porque o jogo teve um grande update e vai ter sorteio de The Crew 2. Agora nós joga lá pra ele que ele vai falar do update. Fala pra nós aí, fala pro Brasil. O que você quer saber do update? Eu quero saber as principais informações. Então, o update, o King of Mayhem, ou Rei da Destruição, digamos assim. Essa é a tradução, né? Essa é a tradução. Ele foi, ele liberou nessa quarta-feira, dia 5. E ele conta agora com o modo PVP. Ele foi introduzido nos contratos e... Ai, meu Deus! Novos veículos. Novos veículos. Isso. Novos veículos. Tem dois drops de veículos que dá até pra gente mostrar no menu, porque eles estão lá no menu bonitinho. Muito bom. Vocês verem que quando eu tenho uma câmera enorme apontando pra mim, eu fico com o quê? Em choque. É. Eu esqueço tudo que eu tô falando. Tá, não tem problema. É muito formação mesmo. É muito formação. Mas, ah! E tem outra coisa também, Nicolas? Deixa eu te contar. O que que tem? Demolition Derby. Ah, é verdade. Tem o quê? Tem o Demolition Derby, que é uma nova disciplina, que foi adicionada no modo freestyle, que é aquele negócio muito louco, que você pega o teu carro, bate-se no outro carro e você ganha mais pontos, que você destruiu o carro do outro. Aí o carro vem, te destrói, você explode também. Aí você passa os negócios, explode tudo. É uma doideira dessa que a gente vai jogar também. Talvez umas três, talvez saiu o Sardar, se vocês irem jogar aí também. Ô, Luiz, você acha que você consegue capturar o meu PC? Porque eu quero mostrar pro pessoal aqui, ó, de onde... Você falou qual que é a modalidade que ele entrou? Style. Qual que é a modalidade? Qual que é a modalidade, Sardar? Então, olha aqui, ó. Esse é style. Esse é style. Você viu esse vídeo? Esse é style. Essa é a modalidade, cara. Essa é a modalidade que entrou aqui no The Crew. Já vou puxar o meu The Crew aqui de novo. Vou puxar o quê? Então, entrou na modalidade... Calaio! É F-Style! Tem que colocar aqui no meu PC só pra mostrar? Por favor, vamos lá. Se tem alguma coisa que eu quero, é isso. Eu já tô... Então, vamos lá. Primeiro, que a gente teve o Gator Rush, que ele adicionou overcrafts para o jogo, né? Que são esses aqui, que foram um tempo atrás. E agora, ele adicionou a modalidade Demolition Derby, que é o que a gente vai jogar. Demolition Derby. Tem o vermelho, o azul e o prata. Quanto mais você usa, mais te demole por dentro. É, galera, pesado. Então, a gente tem esse aqui e a gente tem os contratos também. Opa, errei aqui. Que agora é como se fossem missões que você pode fazer e ganhar pontos por isso. Então, ele fica no QG de Street Racing. E você vê, é só você vem aqui, ó. Tá escrito Contracts. E aí tem os contratos da Live que você pode, por exemplo, agora a gente tem que percorrer 50km de um veículo terrestre, passar com êxito em 13 habilidades de instruição de baliza e jogar em PvP. De instruição de baliza? De instruição de baliza. É igual quando você tá tirando o cara, né? É, o cara tá tirando o cara, você tá fazendo, vê um cara e estoura o teu carro, assim, com essa instruição de baliza. Exatamente. Bota um cone lá na frente da vaga. É. E tem o outro, que é o PvP, que esse PvP é uma coisa maravilhosa, que a gente vai mostrar agora. Como é que funciona o PvP? O PvP, basicamente, é uma corrida de oito contra oito, né? Oito contra oito? No caso, são só oito. Ah, tá, tá. Oito, todo mundo junto. E oito, todo mundo junto, isso. E aí, basicamente, quem chegar primeiro... É uma corrida normal, só que aí você pode escolher... Os próprios membros que estão na corrida, eles escolhem qual a modalidade. Então, você pode ir para Hyper Card, Street Racing... Deixa eu ver aqui... Ah, meu Deus do céu. Tem uma notícia aqui mais rápida. É aqui. Temos sorteio hoje, Siren. Já vamos abrir o sorteio. É um The Crew 2, velho. Um game of the Western Civilization. Você quer jogar uma? Of the Night. Você quer começar com o PvP? Você acha que está preparado para isso? Eu não. Então, tá bom. Também não estou. Então, a melhor hora é agora. Eu vou te chamar, então. Posso falar um negócio para você aí, rapidinho? Pode. Enquanto você me chama aqui... Ô, Luiz, dá para você puxar para nós aqui? Eu quero falar um negócio aqui, ó. A gente vai olhar aqui, ó. Eu estou no meu gameplay. Ah, eu vou ter que entrar no time do Nick não dá nada, né? Ele entra... Ah, é isso aí. Cara, eu acho o The Crew... Faz um tempo que eu não jogo o The Crew. Mas eu acho um jogo relaxante, cara. Eu acho que a gente podia... A gente vai fazer um PvP, mas eu acho que a gente podia dar um rolê, mano, pelos Estados Unidos. Eu posso pedir uma coisa para você? Ah. Liga o seu Vsync. Para mim? É. Ó, mas se tem uma coisa que eu vou fazer, liga meu Vsync agora, ó. A gente vem aqui nas opções. Não quer dizer que esse é desse, então. Opções. Liga meu Vsync. Vídeo. Vsync. Ligged. Já está ligado. It was ligged already? Estava dando tering? Tava. Hum, às vezes é porque... É por causa de alguma configuração de resolução da captura. É. Mas agora parou, então. Então, tá bom. Ó. Cara, é gostoso. Uma das coisas mais gostosas do The Crew é só você andar assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. É relaxante, cara. Ó, é uma das coisas mais... Ó. Cara, é muito relaxante. Vai, vamos lá, Nico. Puxa o PvP para nós. Puxa o PvP? Puxa o PvP. Eu sou um cara do PvP, né? Essa parte relaxante que eu falei para vocês é uma parte... Como é que eu posso dizer? Os caras já têm um clipe meu dando rage quiche no The Crew. Esse clipe diz o contrário. Tá me denunciando, velho. Tá me denunciando. Pedido para Batalha Live. Não, mas você não me chamou para o... Chamei. Para o PvP. Você me chamou para o Batalha Live. Batalha Live. Então, vamos para o Batalha Live. Hoje eu vou contar a história do Pastelzinho Ice nessa live, mano. Você sabe a história do Pastelzinho Ice? Pastelzinho Ice? Já contei a Vê Batalha Live e me lembrou do... Valeu, Luiz Bessa. Quer jogar com nós, Luiz Bessa? Ou você está jogando no console? Zerinho mandou um salve para o Luiz. Será que é Zerinho ou Sterinho? O Skyletes falou, mandou uma piada de futebol. Aqui, ó. Eu estou no futuro e o Palmeiras ainda não tem mundial. Lembrando, galera. Não perde essa piada, né? Lembrando que hoje tem sorteio. Tem sorteio. Você vai abrir o sorteio? Abri agora. Sorteio na Twitch. De um BQ2, Deluxe Edition, para Playstation 4. Ah, o PvP, ele abre uma party e a galera entra? Sim. E a galera vai entrando. Mas aí você tem que escolher uma pista específica? Inicialmente, você só entra no lobby e aí vocês escolhem as modalidades possíveis. Porque tem várias corridas, né? Ele vai fazendo tipo um... Como é que eu posso falar? Tipo uma playlist de corridas? Não. Você vai escolhendo conforme você vai jogando. Mas para cada PvP que você quiser tirar, você tem que escolher uma corrida específica? Das quatro que ele mostra para você. Ah, tá. Então, mas eu imagino que a galera já deve ter umas que a galera está, tipo, Ah, eu estou jogando mais. Eu curto mais essa, eu curto mais essa. Ah, eu joguei um pouquinho hoje de tarde. Ai, meu Deus. Achou. Ai, meu Deus. Eu configuro meu carro aqui? Você pode... Não, não. Aí você só fica de boa, tá de boa. Aí você quiser adicionar aos seus amigos e pá. Mano, peraí, você está de avião? Estou. Eu vou jogar de avião contra você. Brincadeira. Não, é que esse foi o veículo com o qual eu entrei no lobby. É. Mas isso não significa que vai ser a corrida que a gente vai fazer. Mas uma corrida que é especificamente de carro, você não pode trocar para o avião? Não. Não. Mas você pode jogar de... Olha, por exemplo, agora, ó. Veio todas as street racing e tem uma hypercar. Eu quero utilizar. Vamos, eu vou voltar na hypercar. Eu vou voltar no desafio das antigas. Aí outro cara voltou ali e outro cara voltou ali. Tá. Você esticou o braço, esticou o outro também. Passando a mão na cabecinha. Achou o colisão de tráfico ali. Puta, eu perdi. Eu já comecei perdendo, mano. Agora eu tenho que escolher meu carro. Eu vou comer... Tem seis segundos, mano. É tipo escolher um operador. Eu vou comer o Lamborghini Miura Estileiro of the Western aqui. Nossa, velho. Eu vou tomar um pau, cara. São seis. Tem como fazer uma montagem ao vivo aí, Luiz, pra parecer que eu tô ganhando e não mostrar que eu sou uma fraude? Tem. Só mudar o meu PC pra Sarda. O vivaço! Saiu rasgando aqui. Vai até deixar aqui, ó. Dá licença, vou... Sarda, Sarda, Sarda. Não, eu não tô ouvindo. Eu coloquei o fone e eu tô no mundo agora. Vem com essa corrida. Ó, o cara já saiu na... Nossa, saiu um galeto ali, de moto, mano. Sarda. Eu não ouço vocês. Eu tô num mundo de corredor. Na corrida... Tá num mundo de corredor? É um mundo que tem um monte de corredor. Na corrida, se eu tivesse dentro do carro, eu não estaria ouvindo ninguém. Nossa, velho. Tô apanhando aqui. Os caras do do de moto, tá, velho. Ah, eu tô... O maluco, olha essa curva. Vamos, Sarda. Eu tô ruim e eu tô na tua frente. Vai, por favor. Eu não tô em último, mas eu tô em último. Nossa. Ah, é uma roupa! Ai. O Lico acabou de perder essa rampa. Acabei de perder a rampa. Meu Deus, velho. Nossa, os caras tão muito longe, velho. Ai, Sarda. Nossa, eu bati porque eu fui trapacear, velho. O prêmio não compensa, mano. Nossa, velho. O prêmio não compensa, velho. O que os caras... Ai! Mas se eu ficar em último, agora eu posso prejudicar ainda mais o Nico pra ele ficar não ficar em primeiro. É, velho. Vai lá, relaxa. Relaxa que já tá funcionando, já. Sarda, eu posso te dar uma notícia boa? Ah. Você não tá em último, velho. Eu sei, mas acho que esse cara nem tá jogando, velho. Porque eu não tô nem vendo ele. Ele tá muito pra trás. Olha o jeito que meu cara anda no carro e ele anda assim, ó. Peraí, eu posso arrumar minha cadeira pra ficar igual a ele, mano. Arruma, arruma. Não dá tempo, ó. Vou perder mesmo. O acelerador é na direita. Na próxima eu vou arrumar a cadeira pra ficar igual o meu corredor, velho. Olha essa curva. Nossa, velho. Tô tentando. Ai, meu Deus. Nossa, essa corrida é grande, velho. É. Não, então peraí. Então tem muita chance de tanto vocês estarem cagados ainda. Deixa eu focar aqui. Ai, meu Deus. Eu tô só a 500 metros do Nico. Se o carro dele parasse agora, eu ia chegar bem rápido. É assim que funcionam as corridas, né? É assim que funciona as corridas. Se eu quero parar, chegar rápido. Não, velho. Eu tô batendo em tudo quinto é canto, mano. Vem, vem. Vem com o pai. Nossa, essa corrida é brava, Nico. Caraca, tá com fé. Ela, além dela ser grande, ela é várias curvas bem fechadas. Nossa, olha aqui o túnel. Parou de funcionar o celular. 3G. Aliás, dá pra colocar rádio, será? Nossa, eu não vou sair de quarto aqui. 50% vai sair de quarto sim, vai pra quinto. Não, não vou sair de quarto, não. Nossa, olha... Olha... Ai, 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 ai. Eu tô a 200 metros do Nico. Melhorou. Ai, era pra lá, velho. Nossa, que cagada, velho. Vou ficar em sexto. Nossa, velho. Tudo que eu tinha no Nico, eu perdi. Caramba! Ai, relaxa. Relaxa que eu dei uma batida no... Eu esqueci aqui, velho. O Day Walker, desculpa falar, mas você tá atrás de mim. Você é ruim, viu, velho. Não queria falar nada, não. É aqui, né? Caminho errado? Não. Só o caminho, né? Eu tô rampando. Oh, meu Deus. Você errou o rampando. Ai, eu errei o... Man, por que que tá dando o caminho errado, velho? Você aperta ali ou eu... Eu sei, mas eu tava no caminho certo, mano. Tenho certeza. Você deve ter passado o checkpoint. Deve ter passado o checkpoint. Mano, o cara tá perto de mim agora, velho. Também? Eu fiz alguns cagades. Nossa. Vem, Brasil. Vem comigo. Nossa, olha esse aqui, velho. Caralho, velho. Mano, eu só não vou muito bem nesse jogo de corrida porque não tem... Aqui, ó. Nossa, o cara já terminou, cara. O cara já terminou. Como assim? Não tem fiorino, velho. Se tivesse o fiorino, mano... Se tivesse o uno com escadinha? Não, pra mim tem que ser fiorino mesmo, porque a vida inteira eu entreguei pão pro meu pai de fiorino, velho. Então é o carro com mais domínio, velho. Nossa, fui chutar o Nico e me ferrei, velho. Desculpa, Nico. É... Você sabe como é que é o ditado, né? Ah, é... Mundo gira e vacilão roda, principalmente na pista. Aê... Ó, você serve de consola, eu também não consegui terminar de corrida. O que é esse 4 aí? Esse 4 é o seu ranking. Ah... Então, basicamente, você vai subindo. Você começa no bronze 4, no caso, né? Nossa, os 3 primeiros ficavam de mota? Estavam de mota, os 3 primeiros. Mas acho que é isso que é o segredo. Mesmo assim, você ganhou um item amarelo, que é o item novo. Se eu falar pra vocês que eu ganhei uma corrida do PVP de Abarth, vocês acreditam? O que é Abarth? É um veículo específico? Eu acho que é um... A gente vai pra próxima, né? Não é possível. Você quer ir pra mais uma? Eu quero. Então vamos. Eu quero. Eu vou entrar na próxima já, viu? Tá. Tá bom. Deixa eu ver se... O bagulho é frenético, você viu o JV Sniper? Vocês querem ver alguma coisa específica do jogo, galera? Vocês dão um toque, tá? O Brasil no seu banco do passageiro. Valeu, 253 Lucas, você viu? Vem comigo, Brasil. Como é que é o maluco que faz os vídeos de moto lá? O Mike, não é? É o Mike, cachorro louco, não é? Isso. Ó, vou pegar aqui minha corrida aqui, ó. Coral Galbes, mano. Minha corrida. Não tem como eu perder. Meu sobrenome é a corrida? Nossa, os caras lançaram uma vez um perfume chamada Galbi, do Boticário, eu acho. Minha família inteira ganhou tanto esse perfume, velho. Ai, que legal. Ai, olha que legal. Sobrenome de vocês. Mas foi legal, eu fiquei feliz. Mano, eu tenho uma moto? Porque tu foi todo mundo de moto? Eu vou de moto. Eu acho que eu vou de moto também. Eu vou de moto. Aí todos os caras vão de carro, né? Quando a gente vai de moto. Ah, podia ter escolhido, mas eu vou de carro. É, se vai todo mundo de moto, pular no precipício, você vai também, então, né? Ah, de moto eu não posso ir com... Ah, eu vou... Vamos jogar aqui na Moringa? Não, eu vou jogar igual o cara tava lá. Derretendo. Tô com medo de cair, mano. Não vai não. Vai, as motos tem uma lana aqui muito fodida, velho. Olha isso. Não, não dá, velho. Vamos lá. Vem comigo, Brasil. Vem na minha garota. O Nico tá na minha frente ali, mas estar na frente não quer dizer nada. O que me interessa é se divertir. O que me interessa é você tá tranquilo, você tá com a sua moto. Propaganda de moto. Já viram propaganda de moto? Ou propaganda tipo de banco, que eles sempre usam uns velhos numa moto. O interessante é você andar e se divertir, ó. Sai da frente, Nico. Sai da frente. Ah, é isso que interessa. Se divertir. Respeitar os oponentes. Acima de tudo. Se divertir, aproveitar a cidade, paisagem. Mano, mano, o caminho é muito embaçado, velho. Meu Deus. O que aconteceu aqui? Mota de vida, velho. Você tá na minha frente? O quê? Tô na terceira. Olha o ramp. 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 Nossa, velho. Nossa, a moto é muito mais abençada ali. Nossa, bati, velho. Bate também, Nico. Olha o seu trouxa. Estamos chegando. Ai, 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 ai. Continua. Isso, vai batendo aí. Mano, por que que eu tô em último? Nossa, nossa. Cara, meu controle mudou, velho. A moto não tá me respondendo mais tão bem. É também? Quer dizer, grosso desse jeito? A gente tá em São Francisco? Tá. Mano, eu vou começar a jogar de moto, velho. Caralho, cara, velho. Pô, sério? Eu não sei se eu desencaixei o meu controle, velho. Meu controle tá funcionando bem, Mas acho que eu desencaixei, encaixei aqui. Porque eu dei uma puxada. Cara, dá uma pausada aí, por favor. Não, eu não posso. Nossa, eu dei uma batida aqui que deu uma dor no link. Mas Brasil vai fazer 30%. As corridas são grandes, mano. Ah, velho. Nossa, eu vou focar muito agora. Sai daqui, meu terceiro. Se fosse o retão, vocês estavam tudo ferrados. Se fosse retão, ia chamar Dragster, ô, Nico. Não ia chamar Motkorred. Motkorred, né? Pois é. Doideira, mano. Olha! Olha, um dos caras da corrida chamou a arte do Danone. Olha a reduzida. Pega a reduzida, pai. Ah, ramp, 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 ramp. Aí. Valeu, falou. Ah, eu ainda não passei. Caramba, Nico. Você tava fazendo um vídeo do Belberan aí. Puta, deu uma batida. Ai. Aí eu perto, Nico. Não, o Nico tá na minha raba. Tô do seu lado, velho. Tô cheirando esse rabão aí. Tá bom gostoso. Isso, Nico. Vai, caramba. Bati. Puta, não sei onde tem que ir, velho. Puta, perdi o caminho. Nossa, eu vou muito de moto na próxima. Puta, que pariu. Perdi o caminho, velho. Ai, ai, ai. Por que eu invento o The Western? Gente, eu tô jogando muito mal, velho. Nossa, a praia é bonita pra caramba, velho. Vem pra ver. A gente tá de boa aqui. O que foi a cidade? Cidade com esses checkpoints maravilhosos. Lagoa Rodrigo de Freitas ali, os caras falaram que é. Nossa, que tesão, cara. Mano, eu tô jogando com o Rodrigo Pio Lobo, mano. Vai, Rodrigo. Tem a skin dele, velho, no jogo. Bom, já tá na frente, eu vou ficar feliz, velho. Ah, é? Tá bom. Aproveita pra eu sair da pista, normal. Eu saí da pista um dia ainda também. Nossa, eu já tô rindo, velho. Pera aí, velho. Chat, pera aí. Não, não, não. Vai, vai. Sai, vai. Vamos, 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 vamos. E toma! A frente da posição, 72%. Guilherme Jorge Galvez. Abre aqui, já está a buscar. Tem que se concentrar muito pra não perder mais nenhuma entrada. Jogou pra lá. Puxou pra cá e vem. Ele vem que vem turbando. Jogou pra esquerda. Tem mais um checkpoint. 80% da corrida no relógio. A próxima entra, a direita. Deu uma reduzida. Parou em casa pra fazer um lanche pro Deu, Nico. Olha, falou. Nossa, velho. Otário! Tem que ir pra trás, otário! Volta a posição muito mais bem alimentada. Ele que estava com fome. Já volta aqui, 82%. O Nico comemora. Mas, como é que é? Henrique por último. Não entendeu a piada. Voltou aqui, jogou pra lá. Ele vai com calma. Ele vai com calma. Ele vai tranquilo. Já chega a rasgar! Bum, 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 bum. Enrola no cabo, 90%. 30 segundos. 30 segundos finais. Ai, meu Deus. Onde que é? Ai, caralho. Ai, caralho. Vai, Mota. Vai, Mota. Vai, Mota. Sai da frente, contador. Não consigo ver a pista, velho. Não acredito que você passou. Filha da puta! Ai, não, não, não. Sai. Boa! O que aconteceu? Eu saí pra fora. Eu ganhei de você. Mano, eu saí pra fora. Eu ganhei de você em quarto, mas eu ganhei. Mano, eu saí pra fora no último porcento da corrida, mano. Mano, são os caras de Mota, velho. Não, mentira. Tem esse cara aí. Mano, eu perdi a entrada da pista no final, velho. Nossa, mano do céu. Nossa senhora, eu tô desolado. Tô desolado. Eu vou mandar um áudio, eu vou perguntar pro Rodrigo se os caras autorizaram ele, se entraram em contato com ele. Mandou uma foto do seu carinha? Deixa eu perguntar aqui. Será que eu consigo mandar uma foto pro meu carinha? Olha lá, ó. Rodrigo, a gente tá fazendo live de The Crew 2 aqui, mano. Queria te parabenizar, velho, porque tem você no jogo. Não sei se você já viu, não sei se foi autorizado aqui. Eu vou jogar com você e te mandar, mas eu queria te parabenizar. Ficou bem legal o personagem na moto. Vamos ver se ele vai responder, hein? O bicho não entra aqui no zap já faz algumas horas já. Cadê? Eu vou de moto. Cadê minha moto? Eu vou de moto de novo. Eu queria ter mais uma moto. Eu vou comprar uma moto depois. Deixa eu comprar? Deixa. Faz se você quiser, hein? Eu tenho que tirar a foto de trás. Será que eu consigo tirar a foto de trás antes de começar a corrida? Ah, não consegui de moto de novo. Mano, eu quase muito ganhei de você. Não sei se você percebeu. É que você tava de moto, né? Ué, mas eu sou o quê? Eu sou o quê? Cadê? Para o jogo. Câmera de frente, de trás. Tira. Ó, parei pra tirar a foto. É a mesma corrida? Ah, não. Ah, sequer a corrida. Ué! Mano, meu... O que aconteceu, véi? O que é isso? Tava na minha captura, Luiz? Tava. O meu boneco deu um... Ah, eu não preciso ganhar. Eu tenho estilo. Eu dei um mortal pra frente e bati de nuca no chão, véi. Vem comigo, Brasil. Vem comigo. O meu objetivo é levar vocês pra passear. Não é ganhar. O meu objetivo é que vocês se divirtam, ó. Opa, opa, opa. Vem. Vai, Viggs. Sai da frente, Viggs. Acelerou. Ah, essa pista é menor. Essa pista é menor. Essa pista é menor também. Ó, passando do lado dos lavar-ratos aqui, ó. Aqui, ó. Você jogou pra dentro da pista. É igual eu andando de moto. Não é possível você não bater nos meus cantos. Fazer um cruz pro estéreo, cara. Vai. Pô, eu não queria falar nada. Melhor você não falar, né, não. Já que você não quer falar nada, não fala nada, não. Eu não tô deixando. Já que você não queria. Desculpa aí. De graça. De graça. Bem, não tô entendendo. Ó, eu tô em segundo. Só queria dizer que nessa corrida, essa corrida não é entre você e a internet. Essa corrida é entre eu e você. Ah, é? Mas eu já vou perder, já, porque você tá chegando aqui, não. Mas, é. Não fala mais rápido aqui no primeiro. Também não dá pra te desocitar, velho. Caramba. Tô perdendo pro Baby Furs, velho. Pelo de bebê, o nick do cara, velho. Boa, Sarda. Não, 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 não. Tá bom a corrida aí, você aí, já? Aqui, ó. Sem as mãos, ó. Ah! Queria passar uma mensagem pra vocês, pessoal. Não, pra você passar uma mensagem. Jogos eletrônicos são feitos pra você se divertir. Nossa! São feitos pra você... É muito melhor você se divertir primeiro, né? Se expressar. Vem aqui comigo, quero falar com o Brasil aqui, Luiz. Por favor. Pessoal, não provoque seu amigo só por um resultado numa corrida. Quando você jogar, foca na diversão. O jogo tá aí pra todos. Se você e um amigo tem o videogame, vocês podem jogar o jogo juntos. Não existe isso de quem é melhor, quem é pior. A diversão, você tem que aproveitar o momento. Aquele momento que você tá com o seu amigo jogando é um momento único. É um momento que muitas pessoas, às vezes, na correria do dia a dia, não tem. Nesse momento, você tem que celebrar a amizade. Tem que celebrar o companheirismo. Tem que celebrar a competitividade limpa. É isso que você tem que fazer nesse momento. Então, se algum dia você ver um tipo de pessoa que provoca demais, você tem que entender. Ainda mais se essa pessoa tiver uma barba ruiva um pouco mais longa que o normal. O tamanho normal, assim, não tem problema. Não dá nem pra zoar a barba do cara. O cara tem barba também, meu. Eu também tenho barba. Eu fiz a zoeira e já me toquei que eu também tinha. O bagulho está bem no cu, né, cara? Ó, eu quero parar depois dessa corrida que eu quero comprar uma moto. Uma moto nova. Ó, já estou no jogo, viu? Eu vou tentar de moto. Ah, eu vou com esse carro aqui, mano. Esse carro é street racing, esse carro? Puta, eu não consegui trocar de carro a tempo. E aí, Patrick Bastos, vai jogar com nós? E aí, Patrickão? Tudo bom, meu querido? Quem não está ligado, Patrick Bastos é o melhor jogador de drift do mundo, sabia? É sério? É, ele tem rank de primeiro lugar em 6 ou 7 das 8 corridos de drift que tem no jogo. Caramba, mano. Parabéns, Patrick. Os caras estão de moto nessa. Manda os vídeos de drift pra nós. Nossa, é outro jogo. Cara, é outro jogo de moto, velho. O PVP é frenético. Os caras, ninguém respeita ninguém, velho. Você está doido, hein, Sérgio? Nossa, velho, se você começar muito... Ai, 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 ai. Sai da pista. Sai da pista. Sai da pista. Sabe qual a técnica mais avançada que vocês podem usar no PVP, galera? Perder rápido pra jogar mais? Não, mano. Jogar cagado, velho. Imagina se eu vim totalmente cagado quando eu ia nesse estúdio. Eu ia completamente tirar a sua atenção, velho. Se algum dia vocês forem jogar um campeonato, galera... Se vocês forem jogar um campeonato um dia e tiver ruim... Mano, se cague inteiro. E senta bem perto do brother por jogar com você. Só que ganha. Porque se você perder, mano, você não vai passar de um cara cagado. Agora, se você ganhar, você vai ser um campeão cagado. Ninguém vai te jogar de você. Eu tô mal perco muito que eu tô rindo, caralho. Não, Sarda, para. Escuta, eu perdi a entrada de novo? Perdi nada. Nossa, tem uma rampa aqui. Você passou por uma rampa bem monstra. Uhum. É que é um pouco de passar. Calma, Luiz. Luiz! Você é o seu? Você é a sua equipe, cara. Não. Eu tô correndo aqui e tô aceitando o seu pedido. Claro, Edson. Vários torneios de Street Fighter eu usei essa técnica. Vários. Você vai falar com o Dark? Eu não posso falar também, mas no BR-6 tem uns jogadores que usam essa técnica também. Tô zoando. E aí? Todo mundo tá limpinho sempre lá, galera. Será? É uma das exigências. Ah, é? Você confere? Confere. Não, não precisa nem conferir, né? O chegador, pessoal. Tem um detector. Todo mundo conta com o detector. Ah, também, Nico? Você usa os carros monstros aí? Após que você jogar aí na tua conta, eu ganho. Eu tenho quarto, velho. Após que a gente trocar de PC, eu ganho. Você sentar aí na sua conta e você sentar aqui. Vamos lá, então. X1? Vamos, só vamos no meio dessa corrida. X1. Puta, eu tenho o caminho errado. Muito bom. Nossa, você precisava do GPS. Tem como ativar o GPS no jogo? O voice? Nossa senhora. X1, né? Ah, eu errei e vim pra trás e vim pra um tirão pra frente. Só me dá pra mim, né? 100 metros só, né, cara? Não. Só me dá aqui. Time desclassificado de campeonato R6. Polestar cagado. A galera achou a notícia disso? Não. Ah, tá. Eu não tô fazendo zoado. Zoando. Zoando. Ai, Luiz, não precisa zoeir. Você deveria estar num zoo, lógico. Vem comigo, pai. Vem comigo, pai. Olha isso. Checkpoint, seu vídeo diário de notícias. Ah! Ai. Ai. Ai, eu perdi. Não perdi. Por favor. Ó. Mano, esse jogo é muito bonito, velho. Ainda mais quando a gente tá jogando no PC Torano. PC Torano? O primeiro de PC é essa. A gente podia jogar os exóticos, né? Mesmo que ele não seja PVP. Vamos jogar um Demolition Derby depois dessa? Vamos, vamos. Luiz. O Demolition Derby é de quebrar os carros? É de quebrar os carros. Ô, Nicolás, tá aparecendo um cronômetro aqui. Esse cronômetro é? Alguma coisa errada. Parece que carro não deu. Vem cá. Pelo menos o Cosmini eu busco. Busco nada. O cara tá 600 metros. Dá uma olhada no chat aqui. Pelo menos os competitivos complicam a gente ver o chat, né? 5%. Será que eu consigo ter? Pelo menos terminar a corrida? Vai, Sarda. Pelo menos termina a corrida. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Vai, 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 vai. Não. Para. Terminei. Yes! Aqui, ó, 98%. Esse número aqui é porque eu sou melhor que 98% do mundo. Yes! Valeu, galera. Muito obrigado. Com o apoio de vocês eu consegui essa marca. Olha, Rio Zita, que doido, doido. Imagina o jornal de esportes. Jogadores canhados, ganham a corrida. Não, pera. Um novo problema assola o esporte eletrônico. Uma técnica não se sabe de onde inventada começou a ser utilizada em todos os países. Jogadores. Tá. Continua, pode continuar. Não, eu tô ouvindo o cara falando. Os outros pilotos do mundo inteiro competirem em novos placares e ganhar ótimas recompensas. Os pilotos podem votar nos eventos que querem participar e haverá novos eventos para escolher com frequência. É uma nova maneira de dominar as estradas. Ainda não, ainda não, ainda não. Tá bom. Batalhas lives. Batalhas lives. Eu compro com esses caras aqui? Pode comprar. E aí, Claudio, acho que nessa tela será que dá, mano? O que que é pacote? Pacote? É aquele estilo musical. Pô, tem que... Zé que é pacotinho? Obrigado? Não era Kiko, esse brother que compra aqui os carros? Não, você tem que ir nesses quatro carros aí, ó. Você pode comprar um veículo. Eu quero comprar uma mota. Uma mota? Vai, aperta a select. Não, pera, eu acho que isso aí é drag racing. Você vai pro da esquerda. Esse. Chat, vamos comprar uma mota aqui. Que moto que a gente compra? Que coisa você vai... Pode falar, Luiz. Pode falar. Tá. A gente tem a Pretinha. A gente tem a Suelen. A gente tem Pedrinho. Ah, não, a moto chama Augusta mesmo. Augusta. Mano, olha essa moto que diferente. Caramba, que moto louca, mano. Parece um carro. Uma moto que a auto-roda, né? É. Protege contra a chuva. Poucos conhecem, né? Essa que é a vantagem, né? Mano, isso é um bagulho que é importante. Boa dica, Nico. Se vocês forem comprar uma moto, galera, tem uns modelos de moto que tem quatro rodas que protegem contra a chuva. É. Tem farol também, duplo. Ar-condicionado. Mas já deram mão pra esse... Pra esse tipo de moto? É. Cara, não deram. Se a galera quiser inventar no chat, pessoal, até agora só tem moto normal. Como que seria o nome de uma moto que tem quatro rodas e é coberto pra não pegar chuva? Mano, eu não curti muito nenhuma moto fisicamente, assim. Tipo, esteticamente falando, tá ligado? É. Eu peguei a da BMW. Essa aqui, ó. Você pegou essa? Então eu vou pegar outra. Tá bom. Então eu vou comprar mais uma aqui porque eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, vai me matar. Ah, essa aqui eu já tenho, não é não? Hã? Tudo que tem uma faixinha laranja em si e vermelho em cima, você já tem. Tipo assim, você fala, né? É. Ah, então peraí. Então selecionar cor. Quero essa cor mesmo. Ah, quer saber? Eu vou comprar outra moto aqui. Nossa, mano. Pegar um aro. Olha esse aro de titanzeiro, velho. Olha. Eu vou pegar o branquinho. Comprar. Eu tenho dinheiro pra comprar isso? Tem. Eu vou comprar. Mas olha, meu. Ainda tem um milhão. A galera já inventou já o nome? Quadriciclo com teto. É um bom nome, mano. Aham. Um carro, acho que seria legal. Nossa, nada a ver o nome, mano. Carro. Por que você vai chamar uma moto que tem quatro rodas de carro, velho? O carro é outro bagulho, mano. Tô falando de uma moto com quatro rodas e que é coberto. Exatamente, Edson. Um carro é tipo duas motos coladas uma na outra. É isso, 253, Lucas. Eu acho que o primeiro carro foi inventado assim. Cara, eu gostei de quadriciclo com teto. Os caras chamam de SUV aquele tipo de carro, né? SUV? É. Pode ser QCT, mano. Você tem um QCT? Que é quadriciclo com teto. Ou QT. O nome. Você quer T? Você quer T ou você quer pão? Olha, já tô com a minha moto nova já. Rapaz, ó. Tô de Rodrigo aqui, ó. Ó. Ó o gordo da padaria. Peraí, peraí. Ó. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu falar pra o Luiz. Hã? Deixa eu mostrar um negócio rapidinho aqui, ó. Ó. Tô aqui com a minha moto empinando rapidinho, né? Vamos, vamos. Empinando. Tá, peraí. Vou mostrar um negócio pro chat aqui, ó, galera. Depois vocês vão no YouTube. Vocês vão aqui no YouTube e fazem assim, ó. Gordo da padaria, tá? Aí você vai encontrar o canal do meu irmão, tá? Tá aqui, ó. Que ele não sobe vídeo há não sei quantos anos. E o meu irmão, por um acaso, o meu irmão corria. Tá? Corria de moto. E olha só. Tem um vídeo do meu irmão caindo. Caralho! Nossa senhora, desculpa. Absurdo! Desculpa! Desculpa, estourei o volume de todo mundo. Até meu microfone aqui. Tem um vídeo do meu irmão caindo a 190 por hora de moto, velho. Entendeu? Vamos ver. Não dá pra ver nada. Nossa, é muito alto, velho. Tem vários vídeos do meu irmão tirando racha no YouTube. Mas rachas legais ou rachas? Rachas legais, ó. Em autódromo. Ó. O meu irmão é o decorrer da vida real, velho. Aí ele portou um botão, virou um barco. Isso. Deixa eu ver. Esse vídeo tem dois minutos. Vamos onde ele cai já. Vamos o que interessa. Internet não tem tempo de ver as pessoas se dando bem. Aí, aí, aí. Ó. Ó, meu irmão ouvindo. Duzentos e quantos por hora, velho? Duzentos e cinco, ó. Aí, Nico, ó. Ó o PVP do The Crew, ó. Ele. Não. Tem vários vídeos. Dê gordo. Ele caiu duzentos por hora. Aí ele sai. Pega a moto. Vê se ele tá tudo bem. Levanta. E continua. E continua. Sai fora. Mas, ó. Tem vários vídeos. Sabe um negócio que podia ter no The Crew? Aqui, ó. Entrega de pão. Jogue fuçada, mano. Ó. Esse é meu irmão há... Vixe, não sei quantos anos atrás. Meu irmão pegava as jogues e modificava o motor da jogue pra dar pau em RDZ. RDZ. O que você tá falando? Como é, né? As motos... É tipo assim... Imagina hoje em dia uma jogue que no 100 metros ela dá pau no Kawasaki. O que é uma jogue? Caraca. Uma jogue é isso aqui, uma scooter. Joga isso aqui, ó. Essa moto que você tá aqui, gordo da padaria, ó. Vamos procurar. Jogue. Isso é uma jogue. Era isso aqui, ó. Os caras depenavam inteiro e montavam um motor monstro. Essa é a live do The Crew, entendeu? A gente vai mostrando aqui o mundo, ó. E aí ele montava um outro motor, véi. E tem vários vídeos aqui, ó. Ah, que massa, velho. Tem uns vídeos... O Luiz perguntou algumas coisas sobre ilegalidade. Tem alguns vídeos aqui que eu não sei se estão totalmente legais. Mas tamo aí. Esse é o The Crew da vida real. Gordo da padaria. Vamos voltar pro jogo, véi. Vamos fazer o Demolition Derby? Vamos. Pode? Pode. Pode. Vocês escolhem. Qualquer um, né? Mais importante é ver se não quebrou nada na moto. Vocês curtiram, galera? Vocês sabiam que o meu irmão tirava racha? Eu já tinha mostrado pra vocês já, ou não? Meu irmão tinha uma oficina de modificar a moto com a racha. O nome do evento pode ser rei do caos. Mas não se engane, eu sou a raiva... O mais engraçado é quando o meu irmão era gordo. O meu irmão tirava a racha de mobilete. Não acredita? Mas ele não tinha um... Pode vir com tudo. O quê? Você aceitaram, hein? Já. Não apareceu pra mim ainda, não. Eu acho que já subiu. Pera aí. Não apareceu mesmo. Não apareceu? Hã? Já ficou descuído ali, tá? Galera, obrigado pela companhia, viu? Pessoal do YouTube, Twitch. Pá! Vai aparecer pra vocês. Sarda, seu irmão está inteiro até hoje. Mano, ele já operou o... O ombro várias vezes. Pode vir com tudo. Mas tá tudo bem. Você tá na party, Sarda? Você não tá na party. Ah, o meu jogo caiu. Porque eu fui aí da notitab, pá. Pera aí que eu já reconecto. A galera falou que o meu irmão tá vindo pro presencial. Nossa, eu sou muito esperto, né? Eu odeio sair do jogo. Mas é isso que eu tinha que fazer mesmo, né? Mas não. Tô voltando já, gente. Sou um expert. Tô voltando. Tô à vontade. Tô desenvolvendo meus carros. Mostra aí os carros, Nico. Quando eles vão falando mais das novidades que tá tendo do... Cara, basicamente, é isso. Ah, eu preciso atualizar meus pontos de ícone também. Tem coisa não de pontos de ícone? Não, é que os pontos de ícone, tipo, inclusive muita galera não manja. Pontos de ícone, cada vez que você upa um ícone, você ganha um pontinho. E aí você pode, tipo, modificar tudo que acontece com você dentro do jogo. Então, tipo, ah, sei lá. Eu quero ser mais popular, quero ser mais rico, quero ser um caçador de ouro. Tipo, aumenta a mercadoria. Pera aí, pera aí. Tem dentro do jogo. Ah, bom. Entendeu? Tem como ser mais magro? Tem, é geralmente... Ali, ó, bomba extra. Bomba extra. Aí você remagrece, deixa forte. Você quer ser uma pessoa de bem? Uma pessoa pura? Dá pra ser também. Dá pra ser ventilado. Ventilado. O cara tá com uma suvaqueira, tem que subir o seu ponto de ventilado. Exatamente. Frenético. Esse aqui que eu vou... Esse é o colecionador. Eu quero ser... O que é o colecionador? O que acontece? O colecionador, ele aumenta a frequência de aparição das recompensas. Que são aqueles... Aqueles quadradinhos, tipo... Que você vê no mapa. Eles aparecem com mais frequência. E aí, Fills Warheads, tudo bem, mano? Mandar um salvo pra galera do Ghost Recon, hein? Eu vou ser puro, porque eu sou uma pessoa... O que o puro faz? Aumenta o poder do nitro. O seu nitro te manda mais logo. Show de bola. Show de bola. No veículo, eu vou pegar... Para-choque de drag, montada, né? É, mas lógico. Lógico. Se for pra eu sair com o para-choque de casa, eu acho que eu vou sair com o para-choque normal. Eu vou sair com o para-choque de drag, que é pra causar, né? Esquentadinho, modo extreme, aumenta aerobatic. Eu tenho que sair do QG, né? Pra você me convidar. Sim. Não, na verdade não. To erase, monster truck. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar. Pode chamar. O Demolition Derby e o objetivo é bater um no outro mesmo? É. O objetivo é você, tipo, bater nos seus amiguinhos pra ganhar mais pontos. Quanto mais você quebrar o amigo, mas... É o famoso 5 minutos de porrada sem perder amizade. Apareceu pra mim que o Marcelo tá no jogo, velho. Vou chamar ele também. Cadê o Escalão? Aqui o Luiz deveria convidar pra equipe. Ah, eu já tô com você? Não. Você tem que ir aceitar. Nem apareceu você aqui, Sérgio. Apareceu ali, né, que eu tô na sua equipe. Não, tá aqui o Luiz. Sérgio, faz o seguinte, aperta o Start. Escalão. Vai no Nico. Juntar-se a essa equipe. Isso. Tô me juntando a essa equipe maravilhosa. Esse é o carro do Demolition Dark? Uhum. Ele já tá um pouco quebrado, você pode ver, né? Isso eu acredito. Exatamente. Acertou aí? Acertou aí. Bom. Entrou? Supostamente você tá conectando aqui. Não acredita? Pode vir com tudo. Ah, parece que é porque o jogador Gustavo tá online. Deixa eu te chamar. Chame-me. Chame. Ah, tá aqui. Ah, entrei, entrei, entrei. Tô junto. Mandei o convite pro Marcelo. Tamo junto. Pode startar aí, se o Marcelo entrar durante a coisa. O carro já começa quebrado. Você viu, né, mano? Esse que é o Demolition Nerd. Y. X. Cara, você viu que o cara é Xbox na cabeça. Rattlesnake. Dá pra gente comprar carros diferentes ou... Dá. Dá. Ah, inclusive aquele pacote que você... Ah, verdade. Outra coisa que veio nova são os pacotes. Então, se você quiser, você pode comprar um conjunto de carros por um preço menor que os carros independentes. Promoção. Leve três, pague dois. Isso. Isso. Então tem o pacote do Demolition Derby, tem o pacote do Livestream, que é o básico, e tem o pacote de Drift, se eu não me engano agora. Muito boa, Lucas. Acho massa pra caramba o... As rodas desses carros. Ai! Nossa, os caras... Olha, o Luiz já veio com tipo um carro funerário, mano. Exatamente. Eu já vou te enterrar. Ah! Você vê que eu já montei um outro Stereotel aqui. Caramba, vem cá. Deixa eu mostrar o teu carro, Luiz. Vem aqui do meu lado. Ah, o Luiz tá aí. Tá. Olha, galera, o carro do Luiz. Pera aí. Ó. Pimpão, hein? É. Tá achando que eu só tô com a bosta? Como é que faz pra gente startar? Será que ele tá esperando o... Ele tá aí pra startar. Ele deveria pra startar. Será que ele não tá esperando o Marcelo Vick? Não. Não, né? Eu vou tentar sair e vou coisar de novo. Acho que vai, acho que vai. Esperar um pouquinho que acho que vai. Vamos, vamos. Eu vou sair e vou coisar de novo. Não, não come, não. Ah, não tem turbo, né? Tá no modo do Luiz. Ó, tá vendo que ele aparece aquele verdinho ali? Aquela é a vida do teu carro do lado. É a vida? É. Opa. Todo mundo aceitou. Agora vai. Tá bom. Vai, vai. Ai, meu Deus, velho. Sai da minha bunda, mano. Sai da minha bunda, mano. Eita. A cara do boneco dentro do carro. Esse boneco não vai se prender, não. E já começa assim, já, papum. É, só a gente precisa pro grid largado. Eu já tava no grid largado. O grid largado sou eu. Ah, não. O canto dessa cidade é meu. Oh, oh, crocodilo, eu sou. Nossa, mano, é tipo um modo de balãozinho, viu? Ai, caralho. Opa, valeu. Olha, tem uns bagulho quebrante e tem... A cara de bicho. A cara de bicho. Conigir com a própria arena. Ah, não. Vem cá. Toma. Chega, chega, chega. Ah, que sério, seu safado. Eu vou dar um rolê aqui dentro, ó. Uh. Bônus de conserto. Ah, eu vou dar um rolê. 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 Pronto, peguei um bônus de conserto. Ah, como assim bater no computador não tem graça. Ó, tem um tal de Sofia ali, ó. Vem cá, Sofia. Vem. Sofia. Ai, ai, ai. Nossa, meu carro foi... Mano, tem um negócio aqui que é muito louco, que faz seu carro virar. Mano, cadê vocês aqui, Luiz? Tô colocando um pau aqui, já. Não. Ai! Daí. Ah, é Morad? Você morreu? Morri. Aê, valeu. Surgiu um bônus de pontos. Sai, sai, Floyd. Sai, Floyd. Ah, estreou um aqui, já foi. Sofia sofreu. Quando você morre, você volta, Luiz? Ai, carai. Ai, meu Deus. Ai, bônus de conserto. Ai, droga. Nossa, já pegaram, já, mano. Sai, Luiz. Matei um cara aqui. Valeu? Nossa Senhora. Frases que podem ser ditas tanto no videogame quanto nas cenas do crime. Matei um cara aqui. Ai, ai, ai. Morre. Nossa, o bagulho é frenético. Seu carro já volta, já. Sim, sim. Ah, então para aí. Eu tava fugindo, achando que eu... Ai, droga. Não, agora eu vou focar na morte. Eu não quero nem saber. Não interessa quantas vezes você morre. Não interessa quantas vezes você mata. Exato. Mano, o cara me destruiu numa só, mano. Sai, Luiz. Ai, papai. Droga. Não interessa que você estacionou, cara. Nossa, eu quero ir naquela batalhinha, velho. Não se esqueça. Essas armadilhas não estão aí só para te pegar. Se você for certo, pode empurrar. Você tá em luto, cara. Ninguém vai... Ninguém vai quebrar meu carro. As pessoas não vão saber que eu tô na corrida. Tô parado aqui, ó. Tô de boa, escondido aqui, ó. Estou de boa escondida aqui, ó. O que tá aqui? Você, Luiz? Não é, né? Vai ser daqui a pouco. Não! Ô, Luiz, velho. Os caras perceberam que eu tô aqui, mano. Nossa, minha tecnologia stealth não deu certo. Eu vou atrás de você, cara. Eu vou te rasgar. Vou te bater aqui, ó. Não. Sai, sai. Vem cá, vem. Dá essa bundinha pra mim aqui, Nico. Vem. Vem cá. Ó, ó, de lado. De lado, ó. Ai, para. Me pega aqui no meio dos roda-roda, gira-gira aqui, ó. Ô, louco. Isso. Olha essa fera. Ó, o Nico vai aqui. Mano, esse Floyd tá me arrebentando demais, mano. Parece um touro chifrudo que você perde. Vai. Vem cá, Floyd. Cadê? Mano, esse Floyd é muito, mano. Vem cá, Luiz. Vem. Somos aqui. Somos aqui. Ai. Vem cá. Vem, Luiz. Nossa, olha a minha roda, cara. Ai, meu Deus. Proxa. Eu tô sem roda, Pia. Nossa, o cara... O Luiz me capotou, velho. Nossa. Eu me capotei. Te embolotei? Te embolotei sem uma porrada. Ô, valeu. Falou. Ai, have been destroyed again. Nossa, cara. Eu tô muito morto, Dick. Meu Deus. Bela corrida. O que achou desse caos? Sextopia que apareceu pra mim, sextou. Parabéns, Nico. É isso aí. Cara, você é muito bom em jogos eletrônicos, Nico. Cara, é minha vida, né, velho? Nossa, Nico, meus parabéns. Você já pensou em trabalhar em alguma coisa relacionada a esses joguinhos? Cara, eu queria vir trabalhar numa empresa de jogos, cara. Você gosta de joguinho, né? Eu gosto de joguinho eletrônico. Eu fui no... Deixa eu contar um negócio pra vocês agora, galera. Um pouquinho antes de começar a live, eu fui numa lanchonete que tem aqui do lado da Ubi. Fui lá pegar o tal do Pastel, né? Aí tem um carinha que trabalha lá que ele gosta de jogo, né? Daí ele veio e ficou trocando ideia comigo. Ô, você tá jogando Assassin's Creed lá e tal. Falei, tô. É do Verte Minas? É. Daí eu falei, tô. Você nunca viu ele? Acho que não. Eu já dei um cordãozinho do Assassin's pra ele. Aí... Vai vendo, vai vendo que por essa eu não esperava. Pode até... Vem a câmera aqui, vou montar pra vocês essa. Meu Deus do céu. Aí... Aí eu falei pra ele lá. Não, eu falei, tô jogando, tá? Comecei a trocar ideia com ele. Aí eu falei, ah, o que você tá jogando? Daí ele falou que tava jogando. Eu falou, cara, tô jogando Gears of War Judgment. Acabei de terminar o Syndicate. Tava jogando o Syndicate. Aí eu falei, beleza, né? Aí eu terminei de falar com ele. Daí eu cheguei no caixa e o cara do caixa não ouviu minha conversa. E eu acho que ele achou que o cara tava enchendo o saco, sabe? Daí ele falou aquela clássica, né? Que todo mundo que gosta de jogo ouviu, né? Ah, esse aí só quer saber de falar de jogo. Nem fala de mulher. Aí eu virei pra ele e falei... Aí eu virei... Aí o menino é garçom, né? Daí ele já tava dentro do balcão. Daí eu virei e falei alto pro cara do caixa e pro cara ouviu lá, né? Eu virei pra ele e falei, vamos falar de mulher pra quê? Negócio falar de jogo mesmo o dia inteiro. Falei pro cara do caixa, né? Ele achou que eu ia concordar com ele, sabe? Tipo zoar o cara que joga, sabe? Ah, só fica falando de jogo. Eu falei, não. Falar de videogame o dia inteiro mesmo. É isso que eu quero. Nossa, se reclamar eu falo mais. Se reclamar eu falo mais. É, cara, minha vida, né? Aí ele, não, é que o rapaz gosta de jogo. Eu falei, eu também gosto por um acaso. Tô! Entendeu? É, rapaz. Mais? Tá. Ah, o primeiro aqui também é fácil. Se eu pôr o teu carro. Pôr pro teu carro. Pega as mercadorias. Pera, pera, pera. Eu tava ocupado. Morta o Tony Hawk. Ai, mano. Você já imaginou se o Tony Hawk vem de skate e ele rumpa e dá de cara numa tela? Você acha que ele ia parar ou você acha que ele ia reclamar com a organização do evento? Falei, mano. Fui rampar de skate aqui e botei de cara na tela. Imagina, aqui não tem a tela. Aqui, ó. Vamos lá, tá legal. Tô tampando aqui. Pá. Nossa, pera aí. É, eu tô empregando isso aqui. Não, meu carro tá tudo aguentado. Vai, vai, rápido. Olha lá, ó. Mano. Tá, vamos lá. O que você quer que eu faça? Vai, pega essa mercadoria que tá aqui, ó. Mercadoria, tem uma cesta básica ali, cara. Exatamente. Sai, Sofia. Massa, empate. Pô, muito bom. A parede. Agora você vai apertar a Optium. Tipo o Olímpico. Que Olímpico controle, né? Não sei. Agora você vai apertar a performance. Vai equipar o bagulho. O equipamento dele é a mesma coisa dos outros carros? É. É. Ele divide equipamento com todo mundo do Fist Style. Não, não. É só desse carro. Tá certa a categoria, né? Onde que você comprou o teu carro? No F-Style. Você foi lá na garagem? Aham. Ah, você aproveitou, né? Que não tinha começado, né? Ah, aproveitou. Sou safado, né? Vocês querem mais uma aqui? Vamos. Vamos em outra. Mas tem alguma outra derby? Hã? Tem alguma outra pista de derby? Eu não sei se tem outra. Porque acabou de sair também, mas aí só tem uma, né? Vamos dar uma olhada no mapa? Então, eu tô em outra. São várias atividades. Ué, velho. Você ouviu o que você acabou de perguntar, falar? Perguntei pra você, tem outra? Tem outra. Tem outra. Eu pensava que era outro mapa. Daí você falou, tô em outra. Pensava que era outro mapa. Mas era outro mapa, eu quis dizer. Agora eu não entendi o que você quis dizer. Entendi. Eu tava falando essas atividades. Mas agora é diferente? Não é de se bater? Não, é de se bater. Mas eu acho que é outro mapa. Tá, então tá bom. Nossa, o carro do Luiz tá muito interessante. Ó, o carro do Luiz é bem massa. Olha aí. Olha, brother! Ó, é bem legal mesmo. Cara, amarelo e roxo. Amarelo e roxo são... Não sei se tem designers aí. São cores complementares, né? Acho que não. Eu acho que é. Eu aposto que é. Aposto que é? São apostas. Eu aposto que são complementares. Mas talvez não diretamente complementares. Aquele esquema de tipo... Um vai complementar para o outro lado. Se alguém falar no chat que é complementar, eu já vou acreditar que é. Tá. Aqui, ó. Vai ter que startar de novo? É. Acho que a gente não começou a corrida, Niko. Ó, certo. Falar no chat aqui, ó. Viu? É. Será que eu posso? Deixa eu... Deixa eu... Eu voltei. Eu voltei. Vou tentar cortar de novo. Outra vez fui eu e deu certo. Tá fechou. Vambora. Aceita aí, Sard. Aperta o triângulo. Eu fiz merda. Eu tirei o controle. Eu tirei o controle. Muito bom, Sard. Pera aí. Vai vocês aí. Não segura. Não sei nada, filho. Vamo aqui. Eu vou de mouse teclado com vocês, ó. Vamo aí, filho. Cadê? Aceita aí. Ah, tu tem que voltar... Ah, tem que dar... Ah, aceita, aceita. Aceita. Pera, calma. Me desculpe. Return. Aperta aí. Aí. Eu vou de mouse teclado com vocês, ó. FPS. Tá certo? Ó a balinha, detalhe, ó. Tá todo mundo aí? Acho que não. Acho que não. Eu devo estar entrando. Vou voltar, vou voltar aí. Pronto. Deixa eu entrar. Pera aí, deixa eu sair. Alguns dos dois tem que entrar. Nossa, a gente tá muito bom de ser amigo, hein, gente? É isso aí, velho. Eu tô com o Nico aqui. O que é que eu faço? Eu entrei sozinho. Aperta triângulo e abortar. Ah, é? Pega aí o de mouse teclado, galera. Nessa paisagem maravilhosa aqui, ó. Olha que acaba uns calos de grip, cadastrando aqui, né? Olha aí. Olha aí o de mouse teclado. Olha aí o de mouse teclado, galera. Nessa paisagem maravilhosa aqui, ó. Pronto? É, já que eu tô. Você aceitou a celulitação do Sarda? Não. Não aceitei nada. Entra aí alguém. Tá com o game, né? Eu acho que tem que começar tudo de novo. Vai, vai. Entra aí. Vou entrar. Entrei. Foi, aceita. Aceitei. Galera, semana que vem tô acertando os detalhes ainda, tá? Mas a gente falou na live hoje, eu fui atrás. Eu acho que a gente vai fazer a live do Turma da Mônica e o Guarda dos Coelhos. E um dos desenvolvedores deve vir aqui, tá? E aí? Já comecei esse papo aí. Acho que foi o Patrick Basso ou o Edson que mandou a sugestão. No News de hoje, né? Por que pra mim não tá aparecendo vocês? Eu tô batendo em você? Não tá, não. Eu acho que a gente tem que voltar pro mundo e estar de novo. É, tem a chuva e tem que voltar. Cara, meu carro... O cara não sabe nem fechar as portas do meu carro. O carro tá com as portas tudo abertas. E a live de Ghost Recon? Vamos ter também, Fills War. A gente não fez live de Ghost Recon ainda. Pode parecer estranho que eu gostei do Demolition. Eu gostei. Pode parecer estranho que eu gostei do Demolition. O carro tá com as portas do carro. As portas do carro só tem duas plaquinhas de metal. É claro que vai desmanchar na batida. Não, não. Mas, ô Nico, vai lá pra terra, senão não vai dar certo. Não. Só de uma pessoa entrar já funciona. Não, não é. Aí, ó. Viu? Falei aqui. Ah! Agora foi. O carro tá fazendo uma porrada. O carro tá um regaço todo, velho. Falei aqui. Não precisa de nada. Vai eu chamar um teclado, cara. Ó Headshot. Ó, eu acho que... Pega pra direita, vai pela direita ali. É mesmo mapa. Eu acho que tem outra coisa só. Não, é. Eu citei outras coisas. Eu sei que tem outras coisas. Um, dois, dois, quatro... a nossa senhora eu peguei caraca vai dar uma rotação para o sudo e se regaçou aqui o indicado a 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 Eu tomei um... Cadê agora? Nossa, velho, eu tomei dois... Veja aí! Vamos jogar direito. Vamos jogar direito. Ah. Horror com a luzão. Ah, não. Sai. Opa, sardão! Ah, rapaz, né? Sardão, não. Sardão, não. Ela ali. Esse é o bagulho aqui que joga pra cima. Será que é bem radical? Deixa eu subir ele. Sai daqui, ô, Jain. Jaininho da 12. Jain, você tem um xablau que vocês não viram, velho. Ah, eu acredito que viu. Ah, eu... Os espectadores. Peguei um bônus de dano. Quero ver agora quem que vai vir aqui. Eu sou o cara mais fodido do universo. Ninguém toca a maior pau que eu. Vem cá, Gordon. Ai, para! O bicapo canic. O bicapo canic. O pau! Meu Deus! Executado! Executado! Lá vai, Jain. Jain. Nossa, eu desviei. Eu usei uma tática que era tudo que eu queria. Eu desviei de uma forma totalmente calculada. do meu inimigo. Nossa, velho. Eu estou me morrendo, velho. Para! O carro do Luiz é tão grande quanto ele, mano. Nossa, velho. Olha o que os caras fizeram com o carro. Não tem ninguém. Olha aí, que dó. Impeitado. Peguei um bônus de dano. Sai, Sofia. Bora. O bicapo me destruiu. Filha da mãe. Quer outra? Tchê! Ha, ha, que outra! Ai! Cadê? Cadê o Sartre? Mano, estou em segundo. Não é por nada não, mas... Eu sou tipo SBT, mano. Ai, vou abrir! Aê, vou abrir! Bati no Jaini. Jacombei, bati no Luiz. Vou buscar. Vou buscar. Vou buscar. Vou buscar. Nicolas Borsarino. Não vira não. Não vira não! Não vira não, Nicolas Borsarino! Olha aqui. Nossa, velho. Você morreu? Não, o cara veio e te ajudou. Tá morrer agora? Ai, tá. Nossa, toma aí. Tira a tinta aqui, ó. Tira a tinta. Eu jogo de mouse teclado, rapaz. Eu tenho a visão. Estou roubando, velho. Estou todo da minha vida. Para, caralho. 30 segundos restantes. Eu tenho primeiro. Eu só queria dizer isso. Aqui, ó. Capo caníaco. Queota! Queota! Mano, eu preciso bater em alguém, velho. Vem cá, Sérgio. Vem cá, Sérgio. Vem cá, Sérgio. Judy. Nossa, tem um mortal. Eu quero bater no Gordon. O Jansão e o Gordon-Levitt? Puto, Luiz foi primeiro, filho da p***! Não, 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 não! Vem cá, Judy. Vem cá! Ah! Queota! Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu quero o rebanjo disso aí. Olha quem que está aqui, ó. Queota! A gente só está jogando e cuidando dos comentários, conversando com a galera, divertindo. O cara está controlando três PC, quatro placas de captura, o áudio, três câmeras, um retorno. Vamos tentar de novo? Vamos, vamos, vamos. Galera, vocês querem verem, vocês querem verem, é assim que funciona mesmo a concordância nominal e verbal. Vocês querem verem a gente jogando mais um Destruction Western aqui, ou uma corrida? Tá na hora de se aposentar, o Daimon falou, tá mesmo o Daimon. Não é muito isso. Ah, 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 quieta! Vou pegar minhas mercadorias, né? Caralho, você está sem roda ali. Nossa, eu estou sem roda, Pé. Ai! Disponível para o PVP Street Race Hypercar apenas, perguntou o Luiz Bessa. Por enquanto sim, por enquanto sim, mas depois outras modalidades não são adicionadas. Nossa, a galera está falando de Destruction. Será que tem algum outro mapa, ou por enquanto só tem esse? Você viu que esse era diferente, você não conseguia entrar do lado, né? É verdade, era diferente e tinha os xabal, né? É o mesmo mapa com modificações. Você vai escolher outra modalidade? Mano, eu acho que o meu futuro nos jogos de corrida está no mouse teclado, cara, não é por nada não, mas... Qual que a gente foi agora? Vou pegar a minha mercadoria, pera aí, antes de startar. Tem que pegar aquela... Neste evento, vai perceber que um Demolition Derby não é só um esporte de arena. Nossa, olha o meu carro, que pau, que pau, que pau, que pau, que pau, que pau, que pau. Olha, parece que ele está... acabou de sair um carro velho, sem roda, pegando fogo. Também é preciso chegar em primeiro lugar, mas as demolições são divertidas, é claro. Tem, caralho, aceita, caralho. Pera aí, tem um tempinho, não. O verde aceitou, aceita, sarda. Tem um tempinho para aceitar. Aceita, sarda. Aceita, sarda. Ai, meu Deus. Já foi, já foi. Aceita. N, 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 N. Rápido. Enter. Boa. N, 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 N. Quem nunca fez isso, né? Aceita, cara. Aceita, entra, entra. Aceita, N, N. N, 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 N. E aí, Tchuk, tudo bem, mano? Ô, Patrick Bassos, você que é um exímio corredor do mundo de The Crew aí. Você já viu alguém que joga tão bem tão pouco tempo quanto eu? Seu Luiz tirou das minhas mãos da minha vitória, né? Tá aí, ó. Não deu, sarda, não deu. Cara, eu tinha aceitado. Eu devo falar que... Ué, o sarda não aceitou. Cara, eu tinha aceitado. Errou. Vou tentar de novo. Ó, o Patrick Bassos falou ali, sarda, acho que você joga muito melhor do que eu. Ô, Luiz, vai no segundo Demolition ali no... Poucas vezes na minha vida, questionei a minha habilidade The Crew até ver você jogar. Ah, falei. Começo a pensar que talvez minhas horas dedicadas não signifiquem nada perto da sua habilidade. Valeu, mano. Valeu, Patrick Bassos. Eu sabia, velho. O segredo, cara, que não mostra o teclado, você joga com uma mão só, entendeu? Ó. Esse é o segredo. Então... Neste evento vai perceber que um Demolition Derby não é só um esporte de arena. Foi oito? Nada disso. Também tem corrida. Foi oito, Luiz. Foi oito, Luiz. Eu apareci aqui do lado. Tá. Então eu vou logo tentar cuidar. Eu vou mostrar o segredo pra vocês, galera. Esse é o modo para o teclado. Aceitem. Você pode jogar com uma mão no teclado e com a outra fazendo hang-loose. E com isso, pode não contar mais pontos dentro do jogo. Mas... Vocês estão aqui? Conta mais pontos com o Brasil. Eu vou ter que voltar, então. Luiz, vai nesse mesmo aí, no oito. Aqui, ó. Vou jogar assim. Olha o meu carro. Olha o meu jogo. Eu tô tentando sair. Shift aqui, ó. Pá. Ganon Blau. Ó. Sai, sai devendo, sai devendo. Sai devendo. Sai devendo. Você tá? Calma, calma. Ainda não, ainda não. Voltando ao modo livre. Jogador Capricanico. Sai devendo. Aí, fechou. Deixa todo mundo sair, aí. Tô aqui fora. Vou até estacionar meu carro nas barraquinhas aqui e pedir um suco. Oi. Pode me pedir um suco, por favor? Pode ir, pode ir. Foi. Neste evento vai perceber que um Demolition Derby não é só um esporte de arena. Nada disso. Também tem corrida. Por isso lembra, por mais que as Demolições sejam divertidas, com o D7. Não, mas aparece o motor na parte de vocês. Não, mas aparece o motor na parte de vocês. Não, não aparece. Y. Y. Tá triângulo mesmo. Meu teclado não tem triângulo, mano. Vê não sair filmando de novo. Nossa, véi. Eu não vou fazer nada, não. Tão uns aviões aqui, mano. Vou tirar para o raro de respiro aqui. Vou ter que ser vindo. Me desculpem, véi. Ó. Nossa, mano. Posso rampar aqui, ó. Pode aparecer alguma coisa aí, Ninho? Nossa, teclado, ó. Nossa. Deixa eu tentar aqui. Tava feia a coisa, Texuk. Pessoal, lembrando que a gente tá sorteando aí um The Crew 2. Para o quê? Playstation 4? Claro que Playstation 4. Deluxe é disso. Deluxe é disso. Nada disso. Todo mundo saiu? Saiu. Ah, eu tô fora, né? Só que agora, realmente, tô na mesma parte de vocês. Aí, apareceu o convite de evento. Aham. Abrir. Aceitado. Vocês aceitaram? Sim. Ah, agora... Os membros da equipe estão para começar o evento. Eu tenho que entrar? Não. Vocês viram que o secretário é transportado. É... Entra aí. Você entrou no evento? Não. Não, não, não. É? Pedir aviado. Pode avisar. Pode voltar, então. Se não, vamos sair louco para os Estados Unidos com esse carro aqui. A última vez. Isso eu posso mudar? Espera aí. Acho que eu saí da equipe. A melhor coisa que você podia fazer era sair da nossa equipe, Delico. Desculpa. Quem que é o... Quem que é a party? Ah, tá todo mundo sempre sem equipe? Não. Não, você saiu do grupo mesmo. Quer que eu te convido? Convida, por favor. O Luiz é o... Chefinho agora. Convida eu, convida eu. Convida ele. Pô, mas falando de série, é... É gostoso até jogar no mouse teclado. Eu acho que eu vou sair do... Eu vou sair do... Eu vou sair do... Eu vou sair do jogo. Eu vou sair do jogo. Eu vou sair do jogo e voltar. Tá. Muda a polícia. Salve, salve, Thiago Evaristo. Obrigado, Matheus Pesado. Valeu, mano. Claro que eu te dou um salve, meu querido Matheus Pesado. Pode deixar. Mas aí você vai ter que fechar, né? É, eu vou fazer isso. Pô, Cleiton. Cleiton, a gente teve promoção, cara, em quase todos os jogos da Ubi agora durante o... A tal da Black Friday, né? Que é a famosa Sexta-Feira Negra. E o The Crew, não sei se ele ainda tá, velho. Dá uma olhada se ele ainda não tá na promoção. Seus brothers já foram tudo pro The Crew 2, você já fez tudo no The Crew 1, mano? Ô, Patrick, isso que eu queria te perguntar. Você começou a jogar no... The Crew 1 também? Salve, Giovanni. Pior que é verdade, Edson. Obrigado. Ele mandou aqui, ó. O povo usou, mas estamos diante de um homem que ganhou um campeonato D3. É verdade? Não, você tá mentindo. Ganhei mesmo. Muito obrigado. E quem é que você ganhou o campeonato D3? Quando que eu ganhei? Quando e do quê? Street Fighter V. 2016. Dois anos atrás. Dois anos atrás, sim. Joguei a final contra o Dream King, do Event Hubs. DK? Mais conhecido como Drift King. O nick dele é ADK, porque ele é do site que chama Event Hubs. Ah, Drift King. É, pode ser, mas é o Dream King o nick dele. Ai, ai. Tô entrando. Ô, Malik, eu tinha mandado mensagem confirmando, não chegou a camiseta pra ti, mano? Me dá um toque. Todo mundo me avisou que tinha chego, meu querido. Se não chegou mesmo, me avisa que eu vou ter que revisar isso. Podia ter me dado um toque antes, mas não tem problema, tá? A gente resolve, fica tranquilo. É verdade, P. Fábio. E você sabe que meu cabelo ficou assim naturalmente, né, mano? Ó, temos aqui, ó, breaking news. O nosso querido Caio Nish, ouviu com seus ouvidos de águia, que você estava falando de promoção. Ouviu, aham. O que ele falou? Temos uma promoção rolando agora! Promoção surpresa da VGA. Assassin's Creed, Rainbow Six e eu acho que Far Cry. São os jogos indicados, né? É. Olha só, é a promoção da Video Game Awards! Já está no ar! Você que está querendo agora, leva um cobertor de Olitex e também uma... Se você comprar o Assassin's Creed Awards aí na promoção, você leva uma jarra de 2 litros de suco daquelas plásticas. Uma delícia! Tô brincando, galera. Você leva só o jogo, mas está em promoção mesmo. Galera, hoje, 11h30 da noite, Video Game Awards, né? Vai ter muitas novidades e... Ah, acho que a gente pode acompanhar. A Video Game Awards? Aham. Eu vou estar streamando. Twitch.tv barra Guissarda. Espero que dê tudo certo. E vamos estar streamando lá da casa do Ale. Luiz, acho que pode me chamar. Pode me chamar. Eu vou pedir para entrar em você. Você deixa, tá? Falei, Falei, Falei. Vou dar para aqui, pronto. Galera, não tem porque você jogar de controle se você pode jogar com uma mão só e dar hangluze, véi. Ó. Ó. Olha essa jogadinha de popô. Eu quero... Eu vou deixar na sua câmera... Ahn. E... No seu jogo eu quero que você jogue o próximo mapa inteiro com hangluze. Mas posso te falar, né? Essa câmera eu não vou conseguir porque eu tenho que segurar o braço daqui. Na mesa eu consigo porque eu consigo apoiar o braço na mesa. Deixa a câmera aberta. Deixa a câmera aberta. Senão eu não consigo. Nossa, vai doer a minha mão, véi. Eu tô na party já. É só botar. Deixa eu entrar no avião aqui ó, pra eu fugir de vocês. Nossa, eu rampei o avião e aterrizei na asa, rapaz. Acertei. Oi, oi, oi. Boa. Muito bom. Agora foi. Oh, mas o Fills Warhead é de zoeira que a gente fala mesmo. Vamos estar streamando, vamos estar jogando. Oi, nós vamos estar... Alô? Sim, sim. Nós vamos estar streamando e nós vamos estar assistindo. Se o senhor puder aguardar, nós vamos estar... Cadê o hangluze? Hangluze. Não começou a corrida ainda. É todo mundo de hangluze? Não, só eu. Joga com a mão só, rapaz. 3, 2, 1. Eita, é uma corrida. Uma corrida? Não tem problema. Não tem problema. Sem perder a precisa da precisão. Entendeu? Não. Nossa, os caras são... Mas é uma corrida que tem cacetada. Caraca, velho. É o melhor de subir burnout, tá ligado? Nossa, uma... Eita, gente. Eu tenho que ganhar ou eu tenho que ganhar primeiro? Não, eu tenho que ganhar. E? Vamos estourar os caras. É. Vem cá. Nossa, vamos aqui. Gente, vamos iniciar a corrida? Tá bom também. Tá bom também. Tá bom também. Sete. Ai, ai. Ó. Tô chorando aqui, ó. Uh! Vem vocês aí, ó. Detalhe. Não tem problema. Só os jogos, sabe? Nossa. Meu carro foi totalmente quebrado, velho. Haha. A versão Ultimate, eu tô vendo o chat rapidão, mas normalmente a versão Ultimate, na maioria dos jogos da Ubi, vem com o Pass Temporada. A versão Ultimate, normalmente, é o conteúdo da versão normal, mais o Pass Temporada, mais os conteúdos da versão Deluxe. Ai, Luiz! Para, Luiz! Pico! Aaaaah! Eu tava no primeiro, Luiz. Você que veio na minha direção. Você que veio, você que se colocou na minha direção. Eu tô em primeiro! Tá, não. Na minha cabeça eu tô. Vem cá, Sofia! Haha, Luiz! Para! Sai da minha frente! 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 Ah, velho! Eu tô triste! Olha! O meu jogo faz até slow motion, velho! Tão bem que eu jogo! Eu não consigo nem rodar pra direita, velho! Você é ruim! Olha! Toma, Luiz! Bônus de dano! Check point perdido! Como assim? Nossa, Luizão! Cacetei você! Pô, pera aí! Eu tô... Uma coisa eu tô em dúvida! O que interessa é só a posição? Só a posição, né? Só a posição! Nossa! Eu achei que era quebrar, velho! Eu tava focando em rebentar vocês! Por isso que eu tô inútil! Tô inútil agora! Nossa! O pauzão me arrebentou! Tem chance ainda! Nossa senhora! Ele foi arrebentado agora! Nossa, velho! A cancela do estacionamento que bateu isso no meu carro! É então! Pô, mas eu não sei o jogo de vocês, mano! Mas o meu jogo, ele tá... Tem vários momentos que eu tô mitando tanto que ele tá, tipo, dando um slow motion Me mostrando... O meu carro em câmera lenta! Ai, Gordon! Isso! Destruiu o joia! Ai, ai! Eu fui destruir, destruí o carro e depois o carro voou e me destruiu! Mano, até no videogame o jogo, que é falar que eu sou gordo, né? O mapa é um halteres, velho! Mas ele tá alterado, o seu halteres? Acabou? Vou capote, velho! Ah, acabou! Vendo a conversa de novo? Eu não, velho! Não aguento mais fazer hang-loose, velho! Acho que isso aqui é tipo quando a... Você coloca um... Quer dizer, eu nunca fiz isso, né? Mas aí... Faz a pessoa, tipo, provar uma coisa com pimenta pra ela não comer mais aquele negócio por um bom tempo Acho que eu vou... Eu tô fazendo tanto hang-loose que isso aqui que o Luiz fez eu fazer um castigo Vou ficar sem fazer hang-loose por um mês! Ah, não vai! Mentira, aqui tem double hang-loose! É aí, ó! Nossa, mas chegou a doer meu braço, velho! Nossa, é muito hang-loose, velho! Vamos tentar de novo? Porque a gente não conseguiu ganhar! Não, vamos outra! Pode, mas eu serei obrigado a pegar o meu controle! Tá! Vai com o Luico aí! Vai, Luiz! Vai no dos oito! Os oito? É um filme isso! Os oito odiados! Esse é o dos oito! Onde saiu essa mercadoria? Você gosta de cinemas? Não! A gente não ganhou essa corrida! Um dia ficou em terceiro! E aí, Glax! Tudo bem? O Glax chegou aqui já! Cadê o foco do R6? Esse é o lance, Glax! Aqui é Ubisoft Brasil, entendeu? Então quando eu te dou uma balinha, ali você tem que pensar, mano, o cara joga Assassin's Creed, Rainbow Six, The Crew, Rayman, Watch Dogs, Watch Cats, Ghost Recon Wildlands, Ghost Recon Urbalands, Ghost Recon Chocolates, entendeu? E ainda assim acertou um HS Rainbow Six? Meu Deus! Que Deus! Palmas pro profissional! Entendeu? Só quero dizer isso! E o sardo foi... Ah, tá! Eu saí mesmo! Aliás, falando nisso, eu tava jogando Horizon Chase, você vai gostar dessa, Luiz! Tem as várias falinhas, as falas dentro do jogo, e o jogo é brasileiro, então ele tem piadas brasileiras, né? Uma das falas ele fala, uma salva de palmas pro profissional! Ah, o Capitão América te deu essa referência! É, exatamente! Qual que eu vou, Nico? Apareceu aqui, sabia que você joga da Ubisoft, mano? Hã? Apareceu Ubisoft aqui, você sabia que você joga da Ubisoft? Sabia que eu sou da Ubisoft? Você é da Ubisoft? Você foi criado pela Ubisoft? Caramba, mano! Sabia que todos nós, vocês estão assistindo, sabia que todos nós somos criados pela Ubisoft? Na verdade, isso aqui é uma live da Ubisoft, não é? Eu acho! Meu Deus, eu sou... O que tá acontecendo? Tô entrando aqui! Ah, não, peraí, tem que esperar o... Sardão! Você tem que esperar os freckles! Pô, eu ia começar meus drifts, Pia! Galera, quem tá participando do sorteio do The Crew hoje aí, manda seis no chat! E aí, Lond, Paula? Afinal, o sard é ruivo mesmo ou loiro? Desde a época do Tech Games eu tenho essa dúvida! Mano, eu sou ruivo originalmente! Mas às vezes na vida acontece umas paradas que a gente não tem controle, tá ligado? E uma delas é o cabelo ficar branco! Olha eu aqui, Nick! Vai pra eu! Peraí, cadê você? Valeu, Malik! Ô, Malik, eu te mandei a mensagem lá da camiseta, cara! O que passou por mim agora? Realmente, se não tinha chego deu alguma zica, cara! Eu achei que tinha chego porque algumas pessoas que eu pedi pra confirmar... Me falaram que tinha chego, tá ligado? Imagina! Ô, Sardão! Imagina você tá aqui, drifitando o seu deserto de sal e pá, não sei o que lá, e de repente você tá andando aqui... Tem um cara que quer drifitar com você também! Vai drifitando aqui! Mano, pensa num cara bom de drift, velho! O cara tava drifitando no mar... Aí o mar secou, secou! De tanto que o cara drifitou, velho! Exatamente! Mano, nada me segura! Eu improviso sempre! Eu sou o improvisador! Aí daqui a pouco... PAM! Cabinete no chão! Nossa! Que da hora! Você vai comemorar assim, mano? Exatamente! O Sard é tão viciado em games que platinou o cabelo! Exatamente! Boa! Ficou pronto, velho! Tô de volta na brincadeira! Tô esperando... Tô esperando os livros de sal aqui! E aí, Obelisco, tudo bem? Alguém aí já foi nesse deserto de sal, galera? É no Chile, né? Não! Esse aqui é no Sard é o Luiz! Não, 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 não! Tem aqui na América Latina que a galera... Sim! O Bertrand foi! O Caio foi também, não foi? O Caio foi tudo quanto é lugar, mano! Caio tá em todos! O Caio já foi de Tupã! Suavidade, Obelisco! Seja bem-vindo, meu queridão! Valeu, Luiz Desc! Salve, Cleiton Rangel! Você viu? Eu já vi! Acertei! Na Bolívia também, no Ghost Recon tem! É, pode crer! Tem no Chile, eu já fui! É belo demais! Eu quero ir, mano! Mas deve ter que passar um... Passar uma carne lá, né? É, já fica salgada, né? Deve ter que passar um... Protetor solar monstro, né, mano? Fator noventa, né? Sabia que você é a única pessoa que eu conheço que passa o mesmo fator... O mesmo fator protetor solar que eu? É, porque a gente é bem diferente, né, Nicholas? Não é, Liana? Tô só pra botinar o cabelo, só! Eu não cheguei nessa fase! Você é o mais velho? Hã? Você é o mais velho? Ah, você não tem irmão, né? Não tenho irmão, não! Ah, por falar mais velho, hoje é aniversário da minha mãe! Parabéns, mãe! Feliz aniversário! Parabéns! O Rodrigo mandou... 101 anos com carinha de 40! Tá aqui, ó... Dá pra tocar um áudio do Igor aqui na live... Do Rodrigo aqui na live, ele falou aqui, ó... Ai, cara, consegui ver só agora! Igualzinho, velho! Não me pagaram nada, não! Mas eu vou permitir, porque como eu sou um gamer, eu me senti honrado em oferecer a minha imagem! É o mesmo capacete, cara! Eu vou tentar sair... Será que... É, eu acho que tá... Give Bad? Talvez Give Bad! Igual aquela música do... Isso! Tudo bom de off! Não, essa é do Firehouse! É... You give Bad name! Ó, saiu! Agora vai entrar de novo! Pô, esse seu carro é bonito, né, cara? O que é esse? É o Nissan? Nissan! Seito! 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 Deixa driftar! Faltou um PVPzinho no Drift! Nossa, mano! Nossa, eu quero! Quero! Eu não quero! Eu sou muito ruim no Drift, cara! Esse Drift é o melhor, mano! Muito bom, mano! Vamos chamar o Patrick Bassas e a gente chama... Olha! Tem umas lâmpas! Eita! Xglaupo! Eu vou te explicar, mas nesse caso não compensa, mestre! Se você já tem o Assafidiódice aí e o Pass de Temporada, não compensa você comprar o Ultimate! Exatamente! Você vai estar recomprando 95% do conteúdo de novo! A única coisa que você não tem é o conteúdo da Deluxe! Que você consegue e acredito que todos adquirirem dentro do jogo! Nossa, já comecei reventando, né? Já pra ele ficar esperto! Eu não posso cair aqui? Ah! Tem água! Não pode cair aqui! Ué? Quantos dedos tem aqui? Dois? Ótimo! Pode voltar pra ação! Ah, mano! Tem uns lugares na pista que você não pode cair! Mano, muito massa! Ai! Vai! Vem! Vem cá, gente! Ai eu vou... A Sofia caiu! Ai eu caiu! É, vai aonde, Luiz? É a merda que você fez aí! Tô em último! Vem cá, Jaína! Tem uma isso de conexão? Pode pra valer! Pronto! Toma! 8 mil! Uma vez só! Fácil de escutar, sei todo mundo! Uaaaaaah! Você que caiu! 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 Foi você que caiu! Foi? Deu pra ver galera? Otário! Veio bater em mim! E quando você menos percebeu, meu carro tinha um modo western, velho. Ai, droga. Toda hora tá me destruindo, velho. Meu, deu pra ver isso, cara? Acho que deu. Nossa, o Nicolas tomou o reversal do reverso, velho. Não, não, não! O que que trocou ele? Velho, velho, velho. Velho. Não, 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 não. Não vou se ver com ninguém. Nossa, velho, é muito fácil. Eu e o Luiz vamos pra valeta. Eu e o Luiz vamos pra valeta. O Cerna tá com zero ponto, cara. O Cerna tá com zero ponto, cara. Todo cai na água, perde ponto? Perde cinco mil. Quando você é destruído, você perde ponto. Nossa senhora, eu perdi muito ponto. Ai, droga. Eu tô em primeiro. Não, Gordon. É o Jason Gordon levinho. Ele não é gordo, não. Nossa, ai. Cala isso. Ai. Troquei câmera aqui, ó. Troquei câmera aí. Derruba, Jorge. Não! Não! Nossa, perde cinco mil pontos, velho. Mano, vamos reventar esse Gordon aí, velho. Relaxa. Vamos reventar esse mico aí. Não, não. Não! Sai, sai. O cara quer me voar. Cadê ali, cadê ali, cadê ali. Não, some daqui. Some daqui. Não, para. Para. Mano, esse morrer. Toma, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai lá, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Salve a merda. Ai, droga. Nossa, velho. Imagina que gostou, você ser tão rico que você pode fazer isso com seus amigos no fim de semana. Mostrou um bagulho de piscina. Consegui! 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 Mano, a louca deu uma enrabada ali que eu vou te falar, hein. Olha o Luiz com zero pontos. Olha o coach, olha o coach, galera. Meu Deus. Sai, Luiz. Agora. Mano, tem 40 segundos para fazer acontecer, mano. Será? Nossa. Ai, droga. Ai, meu Deus do céu. Pode, eu droga, eu caí na água. Ai, não. Sai. Ah, tá ficando de cana. Nossa, eu caí na água também, mano. Ai, velho. Vai, Luiz. Ah, você caiu. Mano, o Nicholas tá com 60 mil pontos, velho. Pode ser bom no drift, mas... Destruir carro, isso é bom. Eu acho engraçado que essa pista aqui parece... Sabe aqueles vídeos dos cachorros reclamando na piscina? Todos felizes? É a mesma coisa, só conversam com um carro. É. Bota na tela do Sardar, rapidão. Não apareceu nada. Não apareceu. Uhul! Valeu, falou! Nossa, próximo, próximo. Gostei, agora gostei. O nome do evento pode ser rei do caos, mas não se engane, eu sou a rainha recente. Vocês estão fãs do caos de vocês? Estou. Estou sempre. Tá bom. Eu estou fã aqui. E aí, Suelen, tudo bem? Já imaginou ser tão rico que você pode fazer isso com as RTX 2080 Ti com todos os seus amigos do fim de semana? Digo mais, com RTX Titan, rapaz, imagina? Técnico do Sarda. É verdade, se eu tiver zero pontos, eu não posso perder 5 mil pontos. Já pararam para pensar que toda vez que vocês morriam, vocês perdiam 5 mil pontos e eu tinha zero pontos e eu não perdia nada? Você quer em qual? Oh, vamos jogar um... PVP? Ah, uma diversão aí. Vamos jogar uma diversão. Uma corrida, um... Essas coisas que os jovens gostam. Essas coisas aí, vamos... Não acredita? Pode ser um evento? Um live battle? Pode ser um evento também, mano. Evento? Que evento? Escolhe um evento aí, ô Nico. Qualquer um. Qualquer coisa. Vou pegar um... Tem algum evento novo? Ah, tem os do... Tem os do Overcraft. Vocês querem? Ah, vamos ver se aqui, ó. Uns novos de Turing Car, aqui, ó. Tem? Tem. Turing Car, esse carro que é tudo programado, né? Aham. É. Alan Turing? Isso. Eu tenho nenhum aqui. Tá. Deixa eu ver a mensagem do Malik. Nossa, Malik, a gente mandou há muito tempo, cara. Você era caixa postal? Você pode ser rei do caos, mas não se engane, eu sou a... E aí, Max Thanos, tudo bem? Tô quase transformando o Tomezor de uma Whipping Bell pra uma Victree Bell. Como assim, mano? Tem presente hoje, tem presente todos os dias, Max Thanos. Já falaram que eu acho que vocês perderam, mas... Eu acho. Ah, tá todo mundo com o carro. Aí todo mundo perdeu. Ninguém ganhou, aí todo mundo perdeu. É isso. Vai com a mesa desagada. Sarda, vai com a mesa desagada. Não vou, o jogo me leva. Eu não preciso. Eu não sei. O jogo me leva, eu. O jogo me leva, tá vendo? Deixa o jogo me levar. O quê? O jogo me leva, eu. Vamos lá. Feliz e agradeço. Tirei me concentrar aqui. Tirei me sofrer. Tirei me batendo a Clarice Spector aqui, ó. Tirei me atender. Aqui em frente Obrigado O narrador do jogo me deu uma motivação Ele falou Você alcança ele, não alcança? Alcança Alcança demais, sempre no banco aqui Pra ele chegar, eu alcanço ele Ai Nossa, às vezes a vida pode ser solitária Olha só Eu me sinto sozinho Nossa, eu tava atrapassando o Luiz De uma maneira totalmente respeitosa Não, beleza Até a Rachel do Friends Tá me passando aqui Nossa, que curva linda Vai, 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 vai Nossa, esse carro é bom, hein, velho Pode ser freio, ele freia Tchau, Luiz Nossa, o Luiz é um cachorro, mano Nossa, velho Essa é a disputa do milênio Pô, os caras jogaram essa corrida aqui no... Não, é diferente Mas a pista era muito parecida É tipo, é... Sessões diferentes da mesma pista, sabe? Aham, no Rei do Asfalto, né? É Na final ainda Não era o contrário, Luiz? Hã? Não era essa pista ao contrário? Talvez Deu provado Fala um momento ao contrário Hã? Nossa, Nilo Caramba, Luiz Como é que você bate, vai pra lá Seu carro é muito melhor que o meu, velho É o mesmo carro Não é o mesmo carro Seu é azul, meu é vermelho, velho Seu mesmo carro ia estar no banco passageiro, né, ô, Luiz? Ou sentado no meu carro Eita, Nossa Senhora Deve ser o mesmo clique Nossa, Brasil Vem cá, Luiz Vem cá, Luiz Você pesa mais que eu, velho Então, eu tenho mais... Eu tenho mais... Aderência Oh, meu Deus, eu betted Betted frit Mas, você pode me dar um betted frit E um cachorro, não é? E no Guaraná? Ô, Niko, eu vou te entrevistar, mano Como é que você fez pra ficar tão bom, mano? Desculpa, não tô desculpando Acho que se eu olhar assim, meu carro vai mais rápido Ah, com certeza Eu tô deixando o seu Porque isso é mais legal Porque o Niko Não tem nenhum desafio, né? Pois é, né A gente acontece, de vez em quando Você ficar muito em primeiro Você cansa de ficar no mesmo Ah! Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Tô muito emocionado Eu vou buscar Não, 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 não Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá, pá Pá Nossa Que des... Mano do céu, velho Um dia eu ainda vou sentar nessa cadeira em pé Mas não vai ser hoje Nossa, velho Joguei demais, mano Galera, uma coisa que eu queria contar pra vocês É que os jogos de corrida Eles têm uma estratégia mental Você chegou ao último chave no circuito Pro Mas aqueles que querem Isso foi boa Foi boa Foi boa Só toma cuidado Parabéns 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 para você, meu anime Você é meu anime no jogo Mas você é meu anime aqui No vídeo Eu quero aproveitar Que às vezes tem o pessoal estrangeiro Que assiste, né Eu quero parabenizar você Você é muito rápido Muito bom Você dirigiu Você dirigiu como Pila de Fórmula 1 Você dirigiu como Ayrton Senna Lewis Hamilton Você dirigiu Muito bom Você Muito bom Quando você ganha o carro Você é bom Sim, teacher track Beleza? Beleza Parabéns, mano Parabéns Queria mandar essa aí para você Galera, quem quiser aprender inglês comigo aí Só ligar Mandei outro aí para vocês aí Tá bom Pô, slalom é drift, né? Slalom? Aceita essa aí Aceita essa aí Só aceita Só aceita Desse Tem que precisar aprender um pouquinho de inglês, cara Só prestar atenção Clipe essa parte que eu falei E estuda Nossa Nossa, que carro bonito Ah, é um Porsche Esse Porsche os caras tem na rua às vezes Pior que é, mano Aqui na Vila Olímpia tem incrível loja de McLaren É, tem mesmo Você acha que é o Porsche Rodrigo o nome? Rodrigo Faro? Pode ser É o Rodrigo Faro Deve ter um desse aqui Dois Um para ele e um filho de 5 anos Vamos lá, Brasil Beijo, Rodrigo Faro Chama nós para as festas Ah, lá vai ele, Brasil Mano, tem um carro de polícia É o meu? Meu Deus, você é um policial Você está preso Me prenda agora Vale Babycock Sai daqui Safado Olha o safado de caralho Ai, matei Ai, Boutini Ai, Boutini Mano, vocês me ferraram tão grande agora Não tem problema, mano Não tem problema, não Caramba, o turbo sai da nuca Vocês viram? O turbo do carro sai da nuca É É o turbo nuca É que normalmente o turbo sai da raba, né? Mas desse carro sai da nuca É que depende onde tem a raba Ai, meu Deus Não tem os professores de coisa que falam Ah, você tem que ter o bumbum na nuca Não sei, velho Quem fala que tem o bumbum na nuca? Você está assistindo, velho Que aula você está tendo, velho Eu estava tendo na academia Eles falaram isso na academia Nossa, velho Que academia que você fez? Procite Bumbum na nuca, velho Nossa, cara O bumbum tão duro que está na tua nuca Nossa, velho Que bom que eu não faço academia Imagina uma corte na minha bumbum na nuca, mano Eu jamais ia me perdoar Olha essa rampa Meu Valeu Boa Valeu 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 Caralho Tem um Wayne aqui A gente está jogando com o Batman Mano Eu estava fazendo uma corrida muito boa, velho Não é por nada, não Vou passar esse moço aqui Eu vou buscar Eu acredito, velho Nunca desista dos seus sonhos, galera Apenas não é uma topadaria, né? Você entende? Entendo Você fazia sonho, né? Sim Fazia o sonho das pessoas Olha que bonito Quer dizer, eu não fazia, né? Você entregava Você entregava o sonho das pessoas Entregava, vendia Aliás, entrega de sonho é meio difícil de fazer Por que? Ah, o sonho, ele... Muito rápido ele já não fica bom já, assim, tá ligado? Ah, depende do sonho também, né? É, né? Às vezes a pessoa fala Ah, quero ser, sei lá, milionário E gasta tudo Gasta tudo Aí pronto, fica bom sonho Primeiro dia, gasta tudo Pô, galera, qual o sonho favorito de vocês? Quem prefere doce de leite, manda um Quem prefere creme, manda dois E quem prefere goiabada, manda três Quem prefere ser milionário O meu favorito é doce de leite, um Doce de leite, um Creme, dois Goiabada, três Mas eu fiquei curioso pela goiabada Apesar de eu gostar de goiabada Nossa, o sonho de goiabada? Nossa, o delay da live está muito pequeno Minha galera está respondendo já O delay O delay Mano, tem Tem quarto, pô Tem quarto Ele está aqui o oitavo Esse só dobrou Pelo que eu vi, a maioria mandou um, né? Doce de leite Eu só conheço esses três sonhos Tem chocolate também, mas não fica bom Ah, mas é que nem... Nada a ver Mas cara, se olhar... Temak de copo, sabe? Isso, sim Churros de Nutella É, é Pô, churros de Nutella é bonzão Ah, mas eu não ganho de dois de leite, mano Pô, nossa Não, 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 nada... Nutella não ganha de dois de leite, desculpa, né? Ah, pelo amor de Deus, velho Eu não ganho, Nutella não ganho de dois de leite Não ganho de dois de leite Eu não ganho, eu adoro Nutella, mas... Também Nossa, eu não entendo essa fixação por dois de leite, cara Doce de leite? Doce de leite, cara Vamos fazer o que eu entendo Ó, acontece, né? Você ganhou todas as corridas hoje? Todas Não, ganhei não Eu não ganhei, mano Cochinha de paçoca, deixa eu ver a galera aqui Creme de... Creme de... Cachurros também, coxinha de churros Nutella paga nóis Cachurros é... Olha, velho, uma galera prefere de creme, velho Nossa, de creme é muito bom Assim, entre os sabores tradicionais de sonho, eu prefiro de creme Agora, se eu puder colocar Nutella dentro, óbvio que eu prefiro Nutella Mas poderia ser mais Faça ajustes em vez de ficar no sofá E terá um carro que vale a pena O meu jogo foi só O que a gente te chama? Azul e dourada Peraí, eu acho que eu tenho que... Oi! Chamei Ó, acho que... Será que vai dar tempo de jogar 2 ou 1? Não dá tempo de jogar 2 Nossa, não dá pra tempo de jogar 2 ou 1 Fácil aqui, vamos lá, Nico Vai, vai 2 ou 1 Aí, jogou Aí, jogou Doce de leite dentro do sonho fica muito doce Daí fica enjoativo logo Faz sentido, mano Vocês não sabem o que é um sonho Mano, olha essa... Essa vista Essa vista, essa van Será que tem o roginho ali, ó? Deixa eu ver, deixa eu ver Rogerinho tá levando alguém ali Pô, você vai fechar o Rogerinho Rogerinho vai te... Nossa, desculpa, galera Deixei a câmera do jeito aí Que dava até pra vocês terem esgurbitado Olha lá O Rodrigo ali, ó Olha como é que os caras... Olha como é que os caras são profissionais Eles dirigem a cidade inteira Eles ficam assim, ó Os caras são muito profissionais Rulando sempre reta, né? Uhum Sentado certinho 3, 2, 20 Luiz, vamos... Da hora essa camisa, né, Max Tano A van do Titi Quem que é Titi, Eldaron? Quem que é Titi? A van do Titi Será que é o Titi o treinador? Técnico? É o Titi É o Tomé Onde vocês vão jogar? Tocar um fórum É, Luiz pediu pra eu chamar ele pra alguma coisa Eu falei, pedi pra ele comer um pão de queijo Ô, sabe aquele meme do Homer? Olha o meme do Homer Pera aí, Luiz Põe aqui Pode pôr? Pode pôr Aquele meme do Homer entrando no... Não, será que dá pra fazer de frente? Pera aí, eu vou fazer o meme do Homer Aqui, ó Pera aí Quando a sua tia pede pra você ir pro mercado Ó, aquele meme do Homer entrando no anagrama Vambora Puxa uma corrida aí Qualquer uma? Qualquer uma Sério, Balducas? Só o The Crew que deu problema, mano? Falou que ele tentou comprar várias vezes o The Crew E deu pau no Boa Compra Que tá com reclamação no Reclame Aqui Por desculpa Qual a plataforma? Ah, PC, né? É Vou chamar Caramba, mano Que engraçado Vou te falar uma coisa que eu acho que pode ter acontecido Não deve ter sido o The Crew em si O primeiro pedido que você fez deve ter dado problema E aí, todos que você fez, o sistema te mandou no mesmo, sabe? Mostra aquele macete lá pra controlar melhor do... Tá, é... putz Vocês querem que eu saia do evento? Não, mostra agora, agora, rápido, rápido Não, não dá, não dá, meu Deus Não dá, não dá, preciso sair do evento, Luiz Onde que eu vou? Controles Não, não dá, não dá, não Não é? É, no controle Quer que eu vá, borta, Luiz? Borta, borta Que é bom, é, é bom Porque, ó Quem te tirou esse macete? O macete aqui é o seguinte Quando você vai jogar com a Overcraft pela primeira vez Parece que você tá numa... Dirigindo um sabonete Por quê? Vamos falar a verdade É, aquele... Futebol de sabão É É, mas é que, na verdade, o carro é meio que isso mesmo, né? Não dá nem um carro Desculpa Então, mas é que tá Tem um jeito de ele ficar menos sabonete Que é aqui, ó Vai comigo Todo mundo, todo mundo comigo, gente Todo mundo, todo mundo Até você que tá em casa Aperta options Aperta options Options Aperta options Ah Performance O que é? O que é? O que é? O que é? Aí você aperta esse botão aqui O touch Configurações profissionais E aí você deixa, tipo, o seu, ele tá... Ah, você não tem ícone nenhum É? Não pode fazer, ó, específico Mas, ó, você já pode, ó Deixa eu... Coloca o padrão de freio no máximo O sensibilidade de... Dá pra colocar freio de ônibus? Quando o freio é... Sensibilidade de arfagem O que é uma arfagem? É quando você chega perto do cara É sempre que... De uma alface Não, pior que a arfagem é... É, acho que é o ar do bagulho Cachorro, né? Ah, sensibilidade do que a arfagem O que é que eu faço aqui? Você pode deixar... Tá no meio? Tá um pouco... Pode deixar, pode deixar Tão tão certos Tão tão certos E aí você coloca, tipo, um pouco de... Mostra do nico que o meu não consegue mostrar Uma obragem extra Isso aqui eu não sei o que que é, gente Mas eu vi na comunidade Tipo, a galera falou que é bom Você deixar o mais próximo do meio possível Eu testei E o melhor que eu achei foi esse aqui Um pouquinho antes do meio Tá E o fator de aderência Você bota no talo Pra direita Que aí ele deixa... Aí ele fica muito mais fácil De você controlar Ele não fica parecendo um sabonete Andando Então vamos pra nossa última corrida Vamos lá Tourar o pau aqui Cadê o bagulho? Mano, imagina você ter um bagulho desse, velho Se eu tivesse um bagulho desse A primeira coisa que eu ia fazer Era comprar uma chave de fenda E desmontar o ventilador E colocar dentro do quarto Não, nem ferrando, velho Eu ia trabalhar com isso aqui Ah, ia colocar no computador, né? É, mas você só colocou o computador nele, né? Aí, velho A... Entrei A textura do calchão de ar Parece minha barriga, mano Do jeito que mexe Vamos deitar você de bairra pra baixo Com o local o ventilador fez as suas copas? Mano Eu acho que vai dar certo Se a gente fizer isso num... Num futebol de sabão Acho que dá certo, né, gente? Dá certo, muito certo Dá pra... Faça a vontade disso e manda pro Saida no... Tem que segurar pra baixo? Não Não, não, não No Twitter do Saida Nossa, tem um cara ali que ele tá tipo o Rover Jet Ski ali, ó É, tipo... Aqueles negócios do Star Wars, lembra? Os bots? É É Que tem lá no... No... No planeta dos Ewoks Ó, tem o primeiro Vocês estão em últimos Vocês estão em últimos Estão em últimos Estão em últimos Estão em últimos Estão na Grécia agora Nossa, viu que tem em últimos Malaca Malaca Melec Você acaba de chegar ali no Últimos Uma das regiões mais esquecidas da Grécia Pô, o Luiz tá em primeiro não, velho Calma Nossa, o meu carro entrou numa deslizada de lado, velho Deslizando Ai Ficou bagulho? Tem vários animais na pista Tem, tem oito ali, ó No estúdio tem três Tem um em primeiro Tem um em quarto Tem um em sete Tem três emissão aqui É, verdade Pô, não, nem ferrando, velho Checkpoint perdido Pô, você esqueceu de postar o checkpoint lá, cara? Esqueci de postar Puntos, velho Ah, sim Postei o checkpoint sessão de gala Quando o Dias Ou quando alguém O Dias Ou o Igor Demora pra postar o checkpoint Sai muito tarde Eu vou lá e comento Nossa, a edição sessão de gala hoje? Sacanagem, né? Amo vocês, gente Eu faço o meu carro É aberto, João Ícaro Você abre um lobby A galera entra Você não joga só comigo, não Hoje mesmo A gente jogou com uma galera Nossa, velho Ô, Nicolas Você tá mandando bem, né, mano? É, bem forte Vai Eu tô totalmente Eu vou esquecer a competição Vamos competir na aí, galera Eu vou Eu vou Nossa, mano Já parou pra pensar o barulho Que esse bagulho deve fazer Aham É É É Não tô ouvindo Tudo nesse barulho Ah 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 Leite Nossa, como é o porro, velho Pode ganhar essa, tá? Mano, eu terminei a corrida já Vou ficar vendo de vocês Vê o chat É Eu preciso trocar a câmera É João Ícaro, você vai no modo Que é batalhas ao vivo Que é o modo de PVP É Ele tá num stand Dentro do Street Racing No 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 Mas no Mas no menu Tem lá o PVP Lá em Notícias Sim Não, galera Dá pra você criar sim Você pode criar com seus amigos também Tem um modo lá Mas aí você entra e joga Quando você entra Ele mostra A gente passou aqui na live Ele vai te explicando Ele fala Ah, bem-vindo às batalhas ao vivo Não é certo Agora sim Vem aí Obrigado, mãe Obrigado, pai Parabéns Nossa, cara Tinha um bisão ali Um bisão? Ah, não Não Cara, é bonito esse bagulho, hein Eu nunca vi Será que tem hovercraft no Brasil? Alguém sabe, velho Se tem hovercraft no Brasil Eu gostaria muito de saber Que tem, cara Só que, tipo Deve ser mais perigoso, tá ligado? Esse Esse veículo? Ah, tipo Mano, imagina Ele tem que ser muito leve Pra ele voar com um negócio desse Mano, eu duvido É, então com a gente lá em cima Acho que vai dar ruim, né? Mano, eu duvido Que você já leve o bagulho Olha o tamanho desse bagulho, velho Não, esse chassi Pode não pesar tanto Você tá querendo dizer Que é o famoso chassi de grilo Sassi Grilo, chassi Grilo, chassi O que é? Grilo, chassi Chassi Sassi 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 Que eu não duvido nada Que seja ele falando Que a galera tá comentando No... No primeiro vídeo dele Eu vou entrar aqui, tá? Trit race Ah, aceitou Que é outra Não, não é isso não É outra bagulha Eu achei que era meu irmão Falando Não, os caras estão comentando aqui Qual é o nome do canal do seu irmão? Gordo da padaria Vamos lá e comenta E no último vídeo a gente veio aqui pelo Ubisoft É isso Só no Brasil que existe The Crew 2 em brasileiro Cara, se você estiver nos Estados Unidos Você pode colocar o teu The Crew em português do Brasil Boa Ô Malik, o nome do canal é... Como é que é? The Gordo... Gordo da padaria Gordo da padaria Tem uns vídeos de mota Ô Malik, desculpa que deu essa zica da camiseta, tá irmão? A gente vai dar um jeito de resolver, tá? Não temos ainda, João Ícaro Mas fique ligado para novidades Amazônia tem Quando eu fui pra lá ganhei um passeio Você passeou num... Num Hovercraft, mano? Sério? Na Amazônia? Na Amazônia Nossa, tem arma Mano, o Daimon é o cara... O cara já fez vários, velho Nossa, velho O cara foi Star Player O cara deu mortal pra trás O cara... A gente trabalhou... Minha família inteira trabalha com rosquinhas, Nintendo Fanático Eu cresci em meio a rosquinhas Confesso que não é a minha parada favorita O que será que é a minha parada favorita da padaria, mano? Além do pão francês, né? Quer saber como vai ser o novo Far Cry Ion? É hoje na Video Game Awards, cara A partir das 11h30, mano Que você vai estar streamando Sim Aonde? Na casa do Ale Eu tô até vendo como é que vai ser O que ele já falou que tá organizando lá Vai ser o bagulho, vai ser louco Eu streamo a Video Game Awards já não sei há quantos anos, hein, velho Uns 12h É online esse, né? Nem tinha a Video Game Awards Não tinha nem Video Game na época Quando eu streamava era só a Awards no começo Nossa senhora, ele tá tornando pau aqui Com o cara ali, ó O vídeo até tem ideia O que? O que? Nossa, velho O cara voou na frente ali É o Rocks, mano É O que o Rocks, né? Eu acho Mano, que rápido O carro Nossa, velho O cara tá funcionando O vídeo antigo, né? Uma árvore Gente, toma cuidado Porque às vezes tem árvore Tem árvore Meio da estrada As árvores Nossa Eu odeio Você me respeita Meu Deus Sou muito ruim dessa pista As curvas Ai, quantas curvas, Pia De azotas Não, 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 não Cuidado No meio do caminho A pedra A pedra no meio do caminho Ai Nossa, ele saiu 3 segundos Nossa, eu sou horrível nessa pista Acabei de subir com o começo Foi 23 segundos atrás Nossa, que pista bonita, mano Ô, Rockson Fica parado Com a gente 3 segundos Esse problema Essa estrada de matinhos Ali, mano Ah, é? Nossa, chega na reta Isso aqui Eu vou passar Todo mundo, velho Mano, eu tô dando cada mordidinha no base Porque eu tô concentrado Sabe aquela mordidinha na base, galera? Quando você tá jogando Alguém tira foto sua jogando com a linguinha pra fora Não, eu sei disso Porque quase todas as fotos que eu tinha em campeonato jogando Eu tava querendo ir pra fora O cara tá perto? O cara? 200 metros 1 quilômetro Nossa senhora, velho Esse carro é muito bom, cara Ah, ô, Sardo O que você tava me perguntando Se os carros são diferentes? Tipo, sim Então eu tô no ponto Provavelmente é isso Vocês viram que a gente tá focado nessa, né, galera? Vamos ver como é que é Sardo ganha Ai Ai, não Meu Deus Nossa Já é, velho Já é Pra ele acabou Pra ele acabou, parceiro Pra ele acabou, meu parceiro Vem comigo, Brasil Vem comigo, Brasil É a única Essa é a única Não vou terminar essa frase Porque pode acontecer alguma coisa Mas essa é a única A única vez que você vai ganhar na frente do meio Não Vem comigo, Brasil 90% no relógio Olha essa curva Nossa, velho O carro freia Que ele freia Que ele freia Que ele freia, mano O carro até peidou ali na minha cara O tubo que sai da nuca O segredo é ter um tubo que sai da nuca, mano Vem comigo, Brasil Vem comigo A estrada tá aberta A gente tá vendo o nosso objetivo O tubo tá saindo da nuca E essa é a única corrida Que eu sequer A participação Quero parabenizar o Luiz aqui também Mais uma vez o Luiz que é um competidor E o Corey Very Bond You're very nice Galera, a única que interessa É a última É a única Jogo demais, velho Jogo demais, ó Só sai da corrida online ali, por favor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fica de pé Fica de pé Fica de pé Ó, ó Que radical Não vai ficar nem ferrando Caralho de carro Aqui, ó Anos 90, entendeu? Não vou ficar em pé nem ferrando Tá louco? Não vou Não vou Não vou Não vou Você ganhou agora Não, você tá louco, velho Não vou Pode deixar na câmera central aqui, ó Toma cuidado Pessoal Entendeu? Ó Muito The Crew Aqui pra vocês Muito The Crew Eu acho que o Hyde vai pro Marcelo hoje Certeza, viu? Ele tá jogando Ele tá jogando The Crew E aqui, rapaziada, ó Obrigado, Nico Pela participação Você aí, ó Nico Ó o seguinte Tá Pode ficar assim, ó Eu vou rodar E a gente se cumprimenta Entendeu? Posso rodar pro outro lado? Hã? Posso rodar pro outro lado? Não, não Nesse momento Eu preciso que você fique parado Só esperando, assim Tá bom? Aí eu vou bater na sua mão Os dois tem que rodar ao mesmo tempo Tem que bater Pra comemorar Então, exatamente A gente pode tentar essa primeiro Deixa eu ensaiar essa aqui Espera aí, vamos lá Pra comemorar Tá, tá aqui Aqui, ó Aqui, ó Você, ó Tá? Você vai aprender Que aqui, meu irmão Eu sou muito corredor, rapaz Eu sou muito corredor Tô brincando Vamos fazer o Gino O Retorno é de Jedi Vamos terminar a live Antes da gente dar o ride pro Marcelo aqui Você quer fazer a girada power? Vamos Vamos ensaiar primeiro Vamos ensaiar Eu preciso ver se eu consigo rodar Mas tem que ficar assim Então vai bater o joelho, velho Você já tem os joelhos operados Não, não precisa ficar assim também, Nico Só tô assim, ó Ó, a gente vai girar aqui Só que tem que girar do outro lado Exato Só fui tentar testar aqui Mano Muito bom Vocês tem que entender o seguinte, Brasil Vocês imaginam Se é bem nesse momento da live Que eu não vou nem falar o nome Não, não é nem o verdadeiro Tipo, o Yves tá assistindo, tá ligado? Vamos ver o que é que me sobe o Brasil aqui, entendeu? Os caras aí Vamos lá, Nico Você vai ter que girar de lá Tem que girar pra lá? Só que você tem que girar pra lá Então tá bom Eu já tô pronto A gente vai se bater, velho Vai Vamos lá Vai Não, não Você tem que tá pronto A gente começa daqui Eu tenho que girar pra lá, então É, vamos ensaiar devagar, ó Vamos Aqui, ó Tá, eu tenho que girar pra cá Entendeu? Tá Você tá pronto? Tô Três Dois Dois, um Vai, vai Yes, perfeito, mano Alguém girou errado Perfeito, velho Perfeito Vamos ver quem levou o sorteio aí, galera Quem levou o sorteio Mano, mandamos muito bem, velho Mandamos muito bem Parabéns, Bugha, 0,2,10 É a terceira vez? É, na pira dela Aê, Bugha Você levou um de chu Mano, de primeira acertamos, velho Demais, velho Poucos conseguiriam Clipa, por favor Manda no Twitter pra nós, galera Por favor Só pra ver o que tá rolando De cara com essa bagunça É, Bugha Manda mensagem pra gente poder mandar pra você Manda mensagem no Whisper Malik Por favor, também Dá um toque Pra gente ver essa questão, tá? Amanhã Deixa eu só te pedir uma paciência, tá? Vai demorar um pouquinho Mas eu vou dar um jeito de resolver Porque A gente tá rolando na CCXP E a equipe inteira da loja Tá lá na CCXP Mas eu já Amanhã mesmo A gente vai nessa CCXP Eu vou explicar pra eles Vou pegar seus dados de novo Pra gente resolver Tá? E Bugha a gente manda pra você também Posso responder o João Ícaro ali rapidão? Pode João Ícaro Tem um nivelamento de carros no PVP sim Então todos os Todos os carros que você escolhe Quando você entra no PVP Eles vão pro nível de De performance Pra 280 Ou pra 320 Seja qual que é o limite Se é Hypercar ou se é Street Eles vão sempre pro máximo Então depende do carro que você escolhe E como você, tipo Coloca as configurações profissionais dele Mas em questões de Balanceamento Todos estão no mesmo nível Obrigado, Nico É isso aí Vamos lá Vamos mandar o rádio pro Marcelo Que tá fazendo live de The Crew Pessoal, muito obrigado pela companhia A gente volta na semana que vem Semana que vem Vai ter Ghost Recon Vai ter Turma da Mônica e a Guarda dos Coelhos E vai ter um convidado especial Especial Que eu tô falando dessa forma Porque com certeza a gente já sabe Quem é o convidado Pode ter certeza disso Não é verdade? É Pode confiar É aquele convidado que você tá pensando Que é o convidado? Não sei, cara É, então é É Tchau Isso aí, peraí Tchau, galera Tchau Mas você pode fazer isso? Nossa, velho Eu tô com muito medo de cair pra trás Eu tô com medo de bater no PC aqui Não tem coisa Eu não confio Eu não confio, velho Tchau